Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Como a gente diz, aqui você vai ver conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus. Chega mais, pega sua canequinha, pega seu snack, esse horário aí, talvez o seu jantar, né? Mas o importante é você fazer parte dessa mesa aqui. Vem sentar com a gente aqui, que você é o diferencial. Participe aqui, colocando perguntas. Nosso convidado está doido para responder perguntas aqui. Vem com a gente, coloca aí comentários, mas vem participar. E chama o povo, está começando agora, manda esse link aí para, pelo menos, não vou falar para uma pessoa não, que é pouco, né? Com certeza você tem grupos aí no seu WhatsApp. Manda para os seus grupos aí esse link, para o pessoal estar aqui conosco. Você é muito bem-vindo. E vamos lá. E se você quer saber das novidades, saber da nossa programação e até ver cortes aqui pós-programa, siga-nos lá no nosso Instagram, através do arroba VNCast. Vem se conectar com a gente, conversa com a gente ali, também vai ser um prazer. E se você recebeu talvez esse link e não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí agora. Dá aí um inscrever, marca o sininho, como o pessoal diz, né? Para você receber as demais notificações, as programações nossas aí, nossos cultos, os outros programas do VNCast. E também, falando em VNCast, tem uma playlist aí que você pode ver todos os programas. Estamos aí no 39º programa, você vai poder ver tantas histórias aí, histórias que com certeza vão edificar de alguma forma a sua vida. Vem estar com a gente aí. Eu sou o Cleverton Vieira, é uma honra estar contigo aqui. Minha parceira Dani Monteiro hoje não pôde estar conosco, ela está em viagem aí, mas estamos ali com nossos meninos, Márcio Machado e Felipe Matheus. Boa noite, meninos! Oiê! Chegamos! Depois de tanta chuva, estamos de volta. A segunda-feira passada eu não estava aqui. Eu estava aqui, mas eu não estava aqui, sabia, Felipe? É verdade, né? É, eu estava aqui, eu não estava aqui, mas não estava. É, estava no templo. Ó, achei que... É que é muita atividade, né, Márcio? Muita atividade. Segunda-feira temos muitas atividades. É só segunda, Cleverton? É segunda, é terça, é quarta, é quinta. Terça-feira que vem nós vamos gravar um clipe aqui no tempo. Estamos chique demais, eu estou impressionado comigo mesmo. Hã? Você é louco? É, mano, deixa eu aumentar o som aqui que eu estou surdo ou está baixo aqui, mas vamos lá. Então é isso aí, boa noite, meu povo. Estamos 8 horas e 13 minutos. Ô, Cleverton, você sabe que esses dias eu estava pensando e a gente sempre faz assim a interação aqui, aí o Felipe e tal, mas a gente falha numa coisa. É. Você faz o comentário, mas eu não fico no pé do povo para pedir para eles acionarem o sininho para quando tiver notificação. Você fala na tua entrada, mas a gente não fica aqui perturbando, como eu costumo fazer. Falar, ó, gente, tem um joinha assim, ó, que é um negócio assim, ó. Isso aí é para você clicar, você é obrigado a clicar. Se você não clicar, sabe o que vai acontecer? Você não clicou. Aí é ruim para você, então, por favor. Hoje eu estou sem boné, mostrando as minhas madeixas platinadas e estamos aqui. Chuva o dia inteiro, né? Hoje eu falei com o pastor Alex de manhã, ele falou, tá chovendo aí? Aí eu falei, não sei, a hora que eu abri a janela do escritório, eu falei, tá chovendo. Ele falou, aqui tá desde cedo. Meu Deus do céu. Para quem está aqui em São Paulo, né? Toda tarde. Toda tarde é um desafio. Diz que tem um rapaz aí que montou uma réplica da Arca de Noé. Será que Jesus falou com ele também, mano? Tem negócio de novo? É, eu sei lá, mano. Bom, mas estamos aqui. Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso. Não é não? Viu? O nosso parceiro do lado aqui, o formigão não chegou ainda, mas ele já está chegando. Ele já mandou mensagem, falou que tá no metrô Belém e logo, logo ele tá aqui. Então, Felipe, nós precisamos comer logo o bolo. O rogerião. É, o rogerião. Justamente por causa da chuva, né? Aí a gente... Exatamente. Exatamente. A chuva hoje pegou todo mundo de calça curta. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu só consegui chegar porque eu vim de moto, mas mesmo com a moto peguei trânsito, viu? É verdade. Mas graças a Deus estamos aqui e o VNCast não pode parar. É isso aí. De maneira nenhuma. Então, vamos dar boa noite pro povo aí. Tá chegando o povo aí. Tá chegando, ó lá. Vamos lá. Quem que tá aqui? Japoeso logo de cara, né? Pá, Matheusão já tá na área aí. Deus abençoe, Matheus. É meu brother, viu? Gosto de você. Quem mais? A Luciléia. A Luciléia aí, rapaz. Deus abençoe, viu? Quem mais? Ó, Lu Nunes. Nossa fã, viu, Felipe? Nossa fã. Já manda logo aqui, ó. Boa noite, Igreja VN. Os irmãos Márcio, Cleverton, Felipe. É nóis, né? Sempre. A Cris Venâncio. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Tá de madeixas novas, viu, Cleverton? Eu estive aqui no culto das mulheres fazendo som aqui pra elas e olha, ela... Mano, foi um batalhão de mulher cantando ali na frente. Você imagina como eu fiquei feliz? Foi só a graça, viu? Mas foi bênção. Olha... Não, eu tô falando que foi bênção mesmo. Tô falando. É, verdade. Ó, o Mateuzinho tá aí, ó. O Mateuzinho é o mais novo integrante do time VNCast. Eu ia falar aí que tem o nosso time que não aparece aqui nas câmeras, né, mesmo? Exatamente. Tem a Laís Água e o Matheus Oliveira aí que tá com a gente aí. Esse é o time do VNCast. Muito bom. Deus abençoe, Matheus. Arlete Ferreira também tá aí. Deus abençoe. Adnilson, Gonçalves. Letizia, é isso? É assim? Letizia aí, ó. Letizia. Ó. Viver o sobrão. É? É. Tem um rapaz aqui que sorriu. O que que tem disso aqui? Coração bateu mais forte aí. Chuma de coração, por favor, Felipe. Chuma de coração, então, pro sogrão. Ah, aí. Não é pro sogrão, né? Pro parceiro que tá aqui. Muito bem. Quem mais tá aí? A Luciane. Sabe o que é a Luciane, Felipe? É a esposa do Rogério. Ah, é verdade. É, ela tá sempre aí também. O que que ela tá colocando aqui? Letizia? O que que ela colocou aqui? Duas horas e meia. Ah, levei duas horas e meia pra chegar em casa, Luciléia. Olha. É, então. Gente. É um desafio. Compra moto. Eu vim 30 minutos do da MB até aqui. Pois é, é verdade, hein? Record. A Iris Corelli tá aí, mas ela não tá indo viajar, essa mulher? O que que ela tá fazendo aqui? Fazendo a honra no nosso VNCast. Isso é pra provar que estamos online pra todo mundo. Exatamente. Ela pode tá em qualquer lugar do mundo, ela vai tá ligada no VNCast. Ela manda um recado aqui, ó. Fala pro André que já desamarrei meu cadastro. Muito bom, muito bom. Ela já ouviu, porque sua voz saiu aqui. Quem mais, Felipe? Fala aí, que eu já falei demais. Eduardo Rodrigues. Quem mais? Hélio Freitas tá aí com a gente. Muito bom. Aí, ó. Osiel. Osiel. O Dênis. Ó. Dênis. Ariane. Olha, tô falando pra você. Presta atenção aqui. Presta atenção. Eu falo pra vocês. VNCast é internacional, meu irmão. Diretamente de Portugal. Ariane Alves, juntamente com o Zé Cure, com seu esposo, tá aí na área pra prestigiar o nosso VNCast. Ó. O Diego Henrique fala André Azulejo do céu. É uma piada interna, gente. O tiozinho aqui não consegue entender isso aí, mas tá bom. Vamos rir. Quem mais? É só isso, né? Agora vamos... A Ieda tá aí também. A Ieda. 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 Ah, a Ieda tá aí também. Muito bom. Deus abençoe. Tiago Lima também. Um abraço, meu irmão. É. O Zé Curico tá aí, ó. Olha lá. O Zé Curico tá lá, Henrique. É um direto de Portugal. Traz um pastelzinho de Belém pra nós, mano. Diz que o pastelzinho de Belém é o melhor que tem do mundo. Bom, vamos falar do patrocínio, Felipe? Vamos falar. Porque eu preciso falar do patrocínio. Pega aqui, peraí. Tá aqui também, ó. O patrocínio. Ah, é. Vamos mostrar do Cleverton. Mostra aí, Cleverton. É igual. É igual. É igual. Não é de plástico. Não. Olha lá. Não é de plástico. Tá inteiro aqui, mas não é de plástico, não, gente. Do que que é esse bolo aí? Goiabada com alguma coisa, né? Com fubá? É. Fubá, isso. Goiabada com fubá. Você pegou, hein? Meu Deus. Eu ia apanhar em casa. É isso aí. Muito bom. Se você quiser contratar ou comprar um bolo desse, falarei isso, Cleverton. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Esses dias a minha mulher falou assim, eu não aguento você ficar falando de bolo lá no VNCast e você não traz um pedaço. Falei, claro que não. O Felipe leva metade, o formigão come a outra metade, eu fico sem. O que que ela fez? Ela ligou para eles e encomendou. Aí, ó. Encomendou, porque nós queremos ajudar. Exatamente. Nós estamos fazendo jus ao patrocínio. Deu certo. Eu tive que pagar. Eu faço patrocínio e pago, mas é isso aí. Estamos aí. Ó, o pastor Ezequiel já chegou também falando. Estou aqui. É nós, pastorzão. Estamos juntos. Violeta decoração. Diego já chega causando. É, o Diego está por aí. Vou rir muito hoje. Bom, então é isso aí. Gente, se você quiser contratar os bolos da Elis, entra lá no Instagram dela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aceitação 100%. Eu compro muito no Mercado Livre e aí você tem as estrelinhas. Então eu vou muito quando eu vou comprar um produto, dependendo da quantidade de estrelinhas, eu compro. O dela é sempre 5 estrelas. Pode comprar. É isso aí. É isso aí. Boa. Muito bom. Só mais uma coisa, Márcio. Mais uma coisa. A gente está com 30 aí. 34 pessoas online. Isso. E quantos likes nós temos? Quantos likes? 18. É isso aí, gente. Aí, ó. 34 pessoas assistindo significa que temos 18 apenas que deu like. Por favor, eu quero as 34 com o like aqui. Sabe onde fica esse aqui, ó? O dedinho assim, ó. É só você clicar. Não te custa nada. Pra você e pra gente custa o engajamento. Olha lá o povo lá. É isso aí. E agora vai ser assim. Porque aí aparece, né? Aumenta o engajamento de tudo aí do programa. Mais pessoas vão ter acesso. Isso mesmo. Bom, então chega porque ninguém veio aqui pra ver nem eu, nem o Felipe, né? Exato. Então tá bom. Ó. A Letizia que diz. É. A Letizia. Ela quer ver o suga. Ela quer ver o suga, não quer ver nós. Muito bom. Ó, só mais uma coisa. Passou o Claudemir, tá aí também. Ele já esteve aqui dentro do BNCast pra gente aí. Então, Cleberton, é contigo aí, negão. Deus abençoe, viu? Bora lá. Vamos lá, então. Apresentar nosso convidado, né? Bora lá. Ele é de Americana, mas vive em Guarulhos. Ó, e agora eu vou mandar aqui a descrição da maneira que ele mandou. Vou levantar o ibope dele em casa, hein? É esposo da linda e abençoada Cátia Oliveira, pai da gatíssima Carol e do formoso Rafa, sogro da graciosa Letícia. Ó, ele mandou pra casa toda aí, ó. Vai ficar bem hoje em casa. Ele atua na área comercial há 25 anos e na questão ministerial. Ele faz parte do conselho de liderança da PIBG, a primeira igreja batista de Guarulhos. É baixista, vocalista, ministro de louvor. A vida toda esteve envolvida com músico, com música. É um dos líderes do PIBG Adoração, um dos fundadores e coordenador do projeto Metamorfose Radical, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Metamorfose Radical São Paulo e, de acordo aqui com a descrição dele, sou de Jesus, sou cristão convicto e sou radical. Nosso irmão André Rodrigues, boa noite, meu irmão. Que honra ter você aqui com a gente. Boa noite, doutor Cleverson, boa noite. Tem radical aí ou não? Responde aí, gente. Põe aí, ó, comenta aí. Tem radical aí. O pessoal gosta dessa brincadeira, todo mundo que vai nos nossos cultos fala, posso fazer pelo menos uma vez? Tem radical aí? A gente acaba deixando pra render a brincadeira. Obrigado pelo convite. Obrigado, é uma honra pra gente poder estar aqui com vocês. Só não sei o que vocês têm na cabeça pra chamar a gente aqui, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Tem os meus amigos aí que vão tirar muito sarro, vocês já puderam perceber, né? Eu só preciso abrir esse momento, que tem um rapaz que foi muito amigo meu, que era da PIBG. E a hora que ele ficou sabendo que eu vinha pra cá, né, no VNCast, falou, se você não falar o meu nome, a gente te rompe de vez. Então eu quero dar uma moralzinha pra ele, dar uma moral. Daniel Lima, tá certo? Daniel, eu estou citando o seu nome aqui, citando o nome da sua esposa, pra que a gente não fique mal na fita com vocês, tá bom? É isso. Falei, hein, Daniel? Olha lá, hein? Muito bom. Isso aí, Andrezão, uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha. Vamos bater um papo aí, nós vamos falar de chamada. E merecida, mas obrigado. Que isso, a honra é nossa. Mas antes da gente começar nosso papo, eu não posso deixar você aí, né? Tô com sede. Tô com sede, tô com sede, tô com sede, né? Tô com sede. Presentinho do VNCast aí pra você. Olha só. Se serve aqui, ó. Fica à vontade. Ó, que legal, gente, ó. Pra você, Cátia, ó. É aí, ó. Quero uma água aqui, ó. Quero uma água, por favor, dá licença. Casinho. Opa. Tem tudo aqui. Tomar cuidado pra não derrubar, ok? O pessoal tá brincando, né? Você falou do pessoal brincando. O Diego tá falando aqui, a rota pegou o André? Pegou, Diego, pegou. Mas eu me espelhei em você um pouquinho também, pode ter certeza, cara. O pessoal tá aí, ó. Vamos aí, gente. O André falou aí, tem radical aqui? Vamos lá, vamos comentando aí, queremos ver aí. Se tem, aparece. É, isso aí. Mostra a cara aí, radical. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aí, talvez você esteja aqui com a gente, né? Você fala, o que que é esse radical que o pessoal tá falando? tanto. A gente aqui da igreja, que a gente vai falar aqui. É, o assunto tá quente aqui, né? É, então. A gente vai falar um bocado aí, o André é um dos fundadores de uma das bandeiras. Às vezes a gente fala de bandeira aqui também. O pessoal, o que que é isso? O André vai explicar um pouquinho aqui pra gente também. É isso. Mas antes da gente falar o que Deus tem feito através aí da sua vida, André, história, tudo mais. A gente quer ver lá do início, né? Como começou a sua caminhada, né? Como foi sua conversão ali, o seu encontro com Jesus? Porque isso, muitas vezes, é o que vai direcionar nosso chamado pra gente entender até como Deus tem te usado aí. Conta pra gente um pouquinho, André, como foi sua conversão e tudo mais aí. Sem revelar muitos dados, eu sou de 75. Pronto. Só os fortes são de 75. Cara, vamos lá. Desde que eu entendo por gente, nessa questão de conversão, pra mim ela foi uma questão muito simples, porque eu já venho de berço cristão, né? É. Eu costumo dizer que todo esse, vou tentar ser humilde, né? Mas humildemente dizendo, eu acho que eu já cantava na barriga da minha mãe. É mesmo? Minha mãe era corista, né? Então, enfim, a gente recebeu isso dos nossos pais, né? E tentou passar isso pra nossa família. Meu Rafa canta, minha esposa é solista, Carol também canta, o Rafa toca. Enfim, cara, nós somos uma família muito musical e eu tenho noção, né? Repetindo novamente, que eu já cantava no útero da minha mãe já. Uau! Por incrível que pareça, porque eu fui apresentado a Deus na primeira igreja batista em Americana, ou seja, eu não tenho registro disso, mas é o que me contaram, então. Tem fotos, né? Graças a Deus. E desde lá, cara, eu não sei o que é estar fora de igreja, né? Muita gente fala assim, pô, mas nem uma escapadinha? Pô, já fui jovem, já fui adolescente, mas assim, eu nunca me lembro de estar ausente em algum período da minha vida. Quando a gente fala igreja, obviamente, povo perto de Deus, com Deus, com Jesus, né? Então, a igreja só é o local onde nós nos reunimos pra cultuar o Senhor, mas a vontade e o desejo sempre é servi-lo, né? E aos 11 anos de idade, também na primeira igreja batista de Americana, que hoje a sigla de lá, acho que é PIBA, né? Se eu não me engano? Se eu não me engano? As igrejas batistas, antigamente, hoje não mais, eu vejo pouco, confesso que há muito tempo que eu não vejo isso, elas tinham uma série de conferências. Começava na quinta, ia na sexta, ia no sábado e fechava no domingo. E eu lembro que isso foi em junho ou julho de 1986, 11 anos de idade, né? Eu lembro que naquele dia o pastor tava pregando, cara, e foi uma coisa meio que incontrolável, porque adolescente tímido, né? E de repente te dá aquele negócio... Você era uma criança tímida. Pra dentro, pra dentro. Hoje as pessoas falam, a minha esposa diz pra mim, né? Que parece que hoje, assim, eu sou um jovem adolescente, porque já estive mais acelerado, hoje eu já estou na descendente, né? Descendo um pouco aí a escada. Mas eu fui um adulto muito mais peralta do que um adolescente peralta. É mesmo, né? Então eu não tive uma adolescência agitada, eu tive uma juventude, pra parte adulta da minha vida, mais acelerada, mais agitada, né? E aí a gente acaba influenciando as pessoas, né? Não tem jeito, a gente acaba tirando a parte cômica de tudo isso, pastor. Mas a minha conversão foi aos 11 anos de idade. Com 11 anos. Aí você estava falando ali, que você estava ali, o pastor ministrou algo ali, e aí... Com 11 anos você... Com 11 anos, aquele velho, aquela volupe, aquele negócio, poxa, isso é aceitar Jesus, né? Olhei pra minha mãe, assim, e ela falou, o que você quer fazer? Eu quero ir lá na frente. Uau! Falei, mãe, é isso mesmo? É aceitar Jesus, é assim? E aí eu fui pra frente, cara. Tinha muita gente lá na frente, né? O pessoal... Normalmente essas conferências evangelísticas, tinha um grande pastor evangelista pregando, né? Pra poder realmente dar vazão pra essa situação do apelo, né? E até brinco com os nossos irmãos lá na nossa igreja, que hoje a gente não vê mais muito apelo. Tô falando de igreja batista, tá, gente? Então, a gente não vê ao final do culto, né? Essa questão, irmão, né? Depois de ele ter compreendido, depois de ele ter entendido tudo que o Senhor falou à vida dele naquele culto, muitos pastores que eu conheci durante a minha vida inteira faziam apelo, você não quer aceitar Jesus. Você entendeu o plano da salvação? Você entendeu o que é servir a Deus? Cara, vem do jeito que você tá. Você não precisa mudar nada hoje, você não precisa mudar nada agora. Mas aceita Jesus, dá o primeiro passo. Uau! A gente tem que fazer isso, né, André? Porque a palavra fala, né? Com a boca você confessa, né? Tá importante, a gente aqui faz também. Domingo pela manhã, por exemplo, o pastor Elton Fernandes, não sei se ele tá assistindo a gente, esteve pregando esse final de semana na nossa igreja, né? E eu falei no domingo de manhã, eu falei, gente, o motivo de uma igreja estar aberta é, primeiro, é pra cultuar a Deus, obviamente, né? Servir. O segundo, cara, é pra eu me encontrar com você, pra nós matarmos as nossas saudades da semana, né? A comunhão. Mas, cara, se a gente não traz visitante pra igreja, como é que fica? Qual que é o objetivo? Como é que o pastor, né? Domingo foi um culto missionário. Nós estamos em mês de missões mundiais, né? Nós batistas. E, cara, se não tem gente pra expor a palavra, obviamente que você vai edificar a vida das pessoas. Não tenho dúvida alguma nisso. Mas se tem um não cristão lá, a palavra pode ser mais aplicada, evangelisticamente dizendo. Ela pode ter um efeito, pode não acontecer naquele domingo à noite. Mas como a gente diz no Radical, o domingo ainda vai chegar. É isso aí. A semente sempre é lançada, né? Sempre, não tem dúvida. Sempre, sempre. É importantíssimo isso. E aí, você falou ali que... Você imagina que desde a barriga da sua mãe ali, você já... Eu acho que eu já tava ali já. Já cantava, né? Provavelmente ela participava, sim. Grávida de você ali. Mas em que momento ali que talvez você teve consciência ali de... Se você lembra também disso, né? Que momento você teve consciência ali que você falou, pô, meu negócio é com música, meu chamado é esse. Cara, que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Eu, dos 7 aos 11 anos de idade, muito fruto da minha mãe e do meu pai, né? Eu não citei minha mãe, mas deixei de citar o meu pai. Meu pai também era corista, era solista, cantor. Os dois, então? Os dois, os dois. Dos dois lados tinha música, né? Isso, exato. Dos dois. Eles vinham da área musical. E isso, querendo ou não, olhando pra minha família hoje, sem a gente forçar, vai no vácuo, né? Eu nunca me lembro de ter forçado o Rafa, por exemplo, a ingressar na bateria. Quando eu ouvi ele na bateria, eu assustei. E nem foi por meu intermédio que ele entrou. Falei, pô, que legal, né? Então, ou seja, não tem uma situação de que, ó, vai porque eu quero. Não. A Carol, do mesmo jeito também, o dia que eu vi a Carol ministrando louvor pros jovens na juventude, há alguns anos atrás, acho que foi em 2016 ou 2015, não me recordo. Ela vai falar, pô, de novo, ó. De novo, a gente não tá fazendo nada a não ser a obrigação de pais de encaminhar, de permanecer no caminho e as coisas acontecem naturalmente. Eu fico feliz de pensar nisso, porque eu e a minha esposa com certeza vamos deixar um legado aí. Um legado pros futuros netos que vão vir, né? Graças a Deus. Enfim, a gente pensa que a gente criou os filhos de passagem. Eles estão de passagem. Estamos preparando eles pra tudo. O Rafa já casou, a Carol no futuro vai se casar. Então, eu penso que a gente deixou muita coisa boa pra eles, sim. Não tenha dúvida disso. E aí aquilo vai continuando. Isso aí vem a questão da música, né? Em si que você perguntou. Cara, eu fiz piano dos 7 aos 11 anos, mas o piano não entrou em mim, como eu gostaria que ele entrasse na minha mente. Só que aí, quando eu tava com 12 anos, eu tava na primeira igreja batista de Guarulhos, e eu fui pra igreja Batista Betel, lá em Americana. Meus pais mudaram de igreja, obviamente. Carrega a gente junto, né? E chegando lá, tinha uma necessidade muito grande musical. Tinha na igreja Batista, chama-se ministro de música, né? Quem controla a área musical. Tinha o irmão Euclides lá na época, né? Faleci do irmão Euclides. Aprendi demais com ele na época de coral. E tinha um amigo meu lá, que a gente cresceu junto, né? Infelizmente, ele faleceu, se eu não me engano, em 2012, 2013, o Ely. E, cara, a gente passava os nossos domingos, acabava o culto de domingo da manhã. Tinha dois violões. Um era dele e outro era que estava na igreja, mas era um violão com o braço invertido. Era um violão esquerdo. Não dava pra tocar, mas dava pra fazer baixo. Invertido dava pra fazer baixo. E Cleverson, pastor Cleverson, aliás, a gente passava boa parte da tarde ali brincando, tirando as músicas e tal. Eu até brinquei num tecladinho que a gente chamava de Jack lá na igreja Batista Betel. E aquilo foi vindo, foi aumentando, comecei a aprender violão, me interessei demais, me interessei muito mais pelo universo do contrabaixo, né? Brincadeira aqui, falo que o baixista, ele aprende a tocar baixo porque você usa um dedo só, né? É muito mais fácil, gente, é muito mais fácil. Mas não é simples como se imagina. Admiro muito, por exemplo, o Henrique aqui da casa, né? Contrabaixista maravilhoso, contrabaixista que toca aquilo com muita, muita... Ô Henrique, é uma admiração, não é uma inveja, tá bom? Admiro demais você tocando, cara. Deus continue te usando. E detalhe, cara, fiquei muitos anos no baixo, fiquei muitos anos no baixo mesmo e sempre cantei em coral. Num determinado momento, houve uma necessidade também lá na igreja Batista Betel e tava sem muita gente pra cantar. Foi ali que tudo começou nessa questão de ministrar o louvor. Até tava trabalhando hoje, faz recentemente, hoje faz um mês, que eu mudei de trabalho, né? E o cara perguntou, André, você canta? Eu vejo você cantando direto aqui. Eu falei, pô, Hermos, eu cantar, cara, assim, eu canto em igreja, né? Não, mas você canta, eu canto. Mas como é que ia cantar pra 100, 200, 300 pessoas? Falei, é mais ou menos isso, cara, né? A gente tem um evento aí que às vezes tem umas 600 pessoas, mas comumente em igreja, não, que nem aqui na Vida Nova, né? Que tem muita gente mesmo. Mas lá na nossa igreja é uma média de 300, 200. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Eu parei pra pensar, eu falei pra ele, cara, é uma coisa natural. É uma coisa que a gente não treme mais. No começo, quando você é iniciante, você sente um drama, né? A questão do público, né? Do público, né? Mas, Cleverson, se tem uma coisa que as igrejas preparam pra esse mundo, cara, são as pessoas que falam em público. Fico impressionado com isso. Você falando isso, né? Até que a pessoa se admira. Às vezes a gente conversa com as pessoas, fala, pô, você fala pra pessoas e tal? Falei, cara, eu tenho que falar quase todos do dia, né? É, cara, isso pra gente não é algo natural. É aquele negócio, né? É natural, assim, da questão de falar, mas quando a gente vai ministrar coisas de Deus, nós falamos, tem aquele temor, temor. Sempre tem aquele friozinho na barriga. É verdade. Mas é isso, né? Acaba que sai, né? As pessoas, às vezes, até no trabalho, né? Que é algo... Sim. Igual o rapaz te perguntou ali, que tu no trabalho, o pessoal fala, pô, você fala bacana, né? É natural. Eu falei assim, cara, eu falei assim pra ele, se você tem total condição de fazer isso, você sabe por quê? Porque você lida com o público. Quem lida com o público tem a desenvoltura. Tem a maneira certa de se dirigir, tem a maneira certa de receber, de ser gentil. E assim não é diferente quando a gente tá lá em cima, cara. A gente só tem que conhecer a igreja. Quem está à frente da igreja tem que entender um pouco do que é o perfil da igreja. Isso faz muita diferença em relação a escolhas de música, escolhas de repertório, maneiras de abertura de culto. E isso faz muita diferença. E faz com que você, querendo ou não, tenha alguma facilidade pra isso. Mas, de novo, e com muito temor do Senhor, não é algo que a gente conquista. É algo dado por Deus. Eu penso que muitos querem fazer. E eu acho que quem quer fazer tem que aprender, tem que ficar bom. Mas em algumas situações, eu acho que o verdadeiro dom de Deus é insubstituível quase. porque é natural. Acontece sem que você faça nenhum tipo de força. E às vezes, eu brincando com os meus amigos, eu falo assim, muitas das vezes, quando eu subi pra ministrar, achando que eu estava no controle, foi decepcionante pra mim. Mas muitas das vezes que eu subi pra ministrar, quando eu perdi o controle, aí era Deus quem estava no controle. Então, de vez em quando, eu falo, gente, eu preciso pregar um pouco do descontrole. A gente tá aqui, ó, três, quatro, redondinho e tal. Mas e quando Deus quer fazer do jeito dele? Como é que a gente faz? Então, dentro disso, eu falo muito no Radical, isso o pessoal vai brincar agora. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É isso, porque às vezes a gente fica tentando, né, deixar o negócio quadrado ali, né? A gente tem a metodologia. É, é isso aí, a metodologia tem. O perfil em si, mas as coisas acontecem naturalmente, né? Quantas vezes o meu pessoal do Louvor tá lá, nós ensaiamos quatro, cinco ou seis músicas pra poder fazer num domingo à noite, e de repente vem o tecladista, puxa uma música, eu falo, meu Deus, mas nessa música... Mas aí você começa a pensar no tema... Ah, não, senhor. É pra cantar. Então, vamos cantar. Pessoal da multimídia, desculpa, não tá combinado, mas vem comigo, hein? Chama. Vambora. Isso acontece muito. Vambora de multimídia. Eles não gostam, tá? Eles não gostam. Eles ficam bravos porque a gente muda a rotina deles, atrapalha, eu confesso. Não sei se o Paulinho tá me assistindo, não sei se o Marcelo Sinta tá me assistindo, mas acontece desse jeito. Eu peço toda vez perdão pra eles, não tem jeito. Toma uma aguinha aqui. É, é isso aí. Algo que você falou é interessante, né, André? Acaba que meio que é algo natural, né? É que é, eu costumo dizer, naturalmente sobrenatural, né? Porque quando a gente tá ali vivendo as coisas de Deus, acaba que as coisas saem. A gente não precisa fazer força, é algo que eu costumo dizer também, né? A gente não precisa fazer força quando a gente tá vivendo as coisas de Deus. Você vê a sua família toda também, né? Veio, eu vejo hoje meu filho também, muitas coisas que eu vejo ele fazer, eu falo, caramba, isso daí não foi algo que a gente ensinou, né? Faz aí, né? Então, é algo que é o agir de Deus e vai, parece que se tornando natural ali. Benção demais, benção demais. Então, a família toda envolvida com música, então. Família toda. Enfim, o meu cunhado, o Renato, ele é guitarrista. Minha irmã já cantou muito também. O meu irmão lá de Brasília também toca violão, canta. A esposa dele, Simone, também. Enfim, cara, a gente tem uma família toda musical. Do lado da minha esposa também, principalmente o Cássio canta. O Jefferson é mais ou menos. A Raquel, esposa do Jefferson, canta. Minha sogra, se eu não me engano, minha sogra cantou muito em coral, com tráutica. Enfim, cara, é. E tem um negócio que é interessante na caminhada, né? Posso me estender, tranquilo? Claro. O que acontece? A gente vai pegando um pouco de cada coisa, pastor. Falando de referências musicais, né? Eu tenho o mestre Adhemar de Campos como uma referência. Então, eu procuro ver a simplicidade. Adhemar de Campos, ele só abre a boca e canta. Ele não faz outra coisa. Mas quando ele canta, a unção dele, a inspiração que ele nos transmite. Eu piro naquele DVD de 30 anos dele. Eu e minha esposa separam pra assistir aquilo ali. A gente passa horas, cara. Então, o mestre Adhemar era uma grande referência. Entre outros, o pessoal gostava de falar que o meu estilo de administração, que eu gosto de dar uns gritinhos, minha esposa às vezes brinca comigo por causa disso. Eu já me espelhei muito no Fernandinho. Já me espelhei muito no Davi Sasser. Gosto muito do Renascer Prez. Enfim, são essas referências que a gente vai vendo e vai tendo, né? Os amigos da caminhada, né? Esse pessoal do Radical nos ensina muita coisa. Os próprios amigos de igreja, né? Recentemente, a gente teve um líder, né? O Leonardo Malafaia, que, pô... O Leonardo sempre me edificou nas ministrações dele. Sempre senti a presença de Deus. Tenho o meu amigo Fernando Guerra também, que ministra, né? Alguns detalhes, a gente sai pegando um do outro pra poder, sabe, aperfeiçoar, né? E eu fico feliz quando eu vejo um detalhe que só eu faço, alguém também repassando. Aí, tipo, pô, Deus, obrigado, cara. Obrigado. É interessante. Tô sendo uma referência também. Puxa, que legal, cara. Que legal, que legal, cara. Eu acho que a gente pode aprender com todo mundo. Não existe o fim da sabedoria, né? O fim do aprendizado. Existe, sim, a humildade de olhar pra alguém e entender. Pô, o cara faz bem feito, né? Deixa eu fazer pelo menos parecidinho com ele. A gente tá aberto, né, André? Eu acho legal, eu acho legal. A gente pode sempre aprender com alguém, né? A gente, às vezes, não... Que a gente humano, na nossa humanidade, digamos assim, né? Às vezes a gente cria alguns estereótipos, né? Eu falo, pô, hoje mesmo eu tava refletindo sobre isso, né? Às vezes a gente cria alguns estereótipos. Não, a gente pode aprender com tanta gente. A gente tá aberto, né? A gente ter referências. Deus une propósitos. Não tem dúvida. Isso, né? As pessoas que Deus coloca na nossa caminhada é justamente pra aprendermos e crescermos juntos, né? É verdade. Cara, deixa eu dar um oizinho pra uma pessoa que ela pediu. Oi, André. Manda um abraço pra Lu, Regis e Bianca. Aê! Tá mandado, tá bom? Família Alves aí. Acho que é isso, né? É, tem uma galera aqui, André. Depois a gente vai fazer uma pausa ali e a gente vai... Ô, gente, manda se tiver curiosidades aqui, questões aqui em relação à vida do André aqui, radical, tudo mais. Manda aí, vai colocando aí. Vai chamando o povo pra estar aqui com a gente, que tá sendo bênção aqui. Tamo só começando, né, André? Pega leve, hein, gente? Pega leve. Ó. Eu tô desse lado aqui, mas não pega não. A bomba vai estourar na sua mão aqui depois, sem problema. Eu vou embora. É verdade. André, e você é de Americana e veio pra cá? Cara, que coisa. Já tinha família? Já? Tudo já tinha. Interessante. Eu era casado já e eu vim pra Guarulhos em 2009, mas não especificamente pra Guarulhos. Eu fui contratado, né, pra trabalhar numa empresa aqui em São Paulo. Mas, como toda pessoa que tenta buscar propósito em tudo, eu falei, meu Deus, eu não posso tirar a minha família de Americana, né? Toda a minha família, da minha parte, é de Americana. E quando eu falo família assim de casa, eu e a Cátia e as crianças, o Rafa, em 2009, tinha quanto? Tinha sete anos. A Carol tinha doze. O Rafa pintou mudança, o Rafa tá dentro. Ah, não, vambora. A Carol já é mais reticente. A Carol não é tão ligada em mudanças. Gosta de umas questões a mais de rotina, né? Mas veio, né? Só que primeiro vim eu. Eu passei um ano, de 2009 até 2010, eu passei um ano trabalhando aqui em São Paulo, vinha de semana e voltava aos finais de semana pra Americana. Ah, tá. Fazendo bate-volta, né? Isso. E aí, o detalhe é que eu ficava na casa da minha sogra. Por quê, pastor? Porque a família da minha esposa é toda de Guarulhos. Ah, entendi. Então, pra gente, foi assim. Tinha uma base aqui. Tinha uma base aqui. É uma base que dá muita sustentação de companhia, de parceria, de comédia familiar, enfim. Meu sogro é uma figura, uma figura sensacional. Vai fazer 80 anos agora, dia 1º de abril. Olha, que beleza. Tem uma energia, uma alegria, uma vibração. Obviamente, né? 80 anos é uma idade um pouco avançada, mas ele é um cara sensacional. Criou os cílios de uma maneira exemplar. Olha aí, ó. Exemplar. E que bom. Aprendo com ele sempre. Um abraço aí, manda um abraço. Seu Ari, seu Ari, o senhor não tá me assistindo, mas a gente vai ter a oportunidade de mandar um oi pro senhor aí, tá bom? Deus abençoe. Bom demais. E você falou de propósito, né, André? Você falou de buscar propósito nas coisas ali, na questão ali da mudança. Em algum momento na sua vida, você já quis fugir do propósito ali que Deus tinha ali na sua vida? Algum momento ali que você, ô, por aqui, senhor? Aí, assim, ó, eu, na realidade, você vê que a gente brincou aqui antes, né? Minha esposa mandou aí a brincadeirinha. Pessoal, no Radical, por ser várias igrejas, por ter tanta gente que participa e a gente está à frente do processo, olha aqueles olhos e enxergam. Olha lá, o pastor aqui, o Daniel vai tirar a safra de mim, o pastor ali, isso aqui. Cara, não tenho nenhum tipo de desejo ou aptidão nessa questão pastoral, mas as pessoas fantasiam, não tem jeito, né? Fantasiam. É, e assim... É porque eu fui um desses aí. É porque, cara, faz parte, você vê alguém à frente, você vê alguém fazendo toda a gestão, consertando aqui, consertando ali, dando o pitaco pra cá, pitaco pra lá. Pra quem não conhece a história, é mais fácil de falar pastor, né? Mas, assim, eu sou, no meu, vou chamar de meu ministério, porque é isso que eu sempre representei dentro das igrejas. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu já vinha com uma história de americana, de, por exemplo, de ficar, assim, sempre ao lado do pastor. Ficar sempre com meu pastor Felipe Nascimento, não sei se ele está assistindo, um beijo pra você, né? E, cara, como a gente caminhou junto na Igreja Batista, cidade americana, né? E foi uma honra pra mim estar ao lado daquele homem, ele é meu pastorzão até hoje, assim como todos os pastores são, mas alguns marcam mais, alguns deixam marcas, né? Eu vivi uma fase muito difícil e ele cuidou de mim, ele me disciplinou, aquela disciplina vinda de Deus mesmo. Olha, André, dá uma segurada, dá uma pensada melhor, que rumo você quer pra sua vida, porque o Senhor tá te cobrando isso agora. E foi aquela coisa, uma palavra pesada, mas abençoada ao mesmo tempo, né? E dentro deste caminho, cara, eu tenho pra mim que um dos ministérios que eu vejo com mais força, até por causa do radical, é dar suporte pros pastores, cara. Como que é legal isso, como é natural, cara, eles têm alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma situação, me procura pela facilidade de acesso, imagino eu, né? O linguajar, eles falam, pastor, ó, quando eu não te chamar de pastor, que nem no culto de sábado, não me soltei um jão lá pro pastor João? Poxa, pastor João, desculpa, cara, desculpa. Mas isso aí já tinha saído é pela intimidade, pelo acesso, pela facilidade. Cara, e como eu gosto disso, eu gosto, eu gosto. Assim, existem muitas situações, né, que a gente pode se decepcionar. Obviamente faz parte, é do ser humano, tá? Mas eu sempre me entreguei muito as minhas amizades pastorais. Muito, muito, muito. Entreguei mais do que eu podia entregar. Talvez em algum momento a gente até tenha se prejudicado um pouco por tentar entregar tanto. Mas era aquilo que o senhor tava pedindo, então, são fases, né? Hoje a gente olha pra trás, hoje a gente entende que deixou um legado, deixou uma situação. E hoje a gente vai reaprendendo. Hoje a gente vai se reinventando, vai compreendendo melhor cada situação e vivendo, faz parte. E o propósito vai sendo revelado, né, pra gente, né? Você tá vendo que eu tô fugindo de propósito, não quero falar muito de propósito. Mas assim, de verdade, eu não me sinto convocado, não me sinto. Eu me sinto, assim, muito feliz em fazer o que Deus me escolheu pra fazer hoje. Eu falo pra todo mundo, eu tô muito cansado. A demanda do radical, eu não vejo a hora da PBG ter um pastor pra que eu possa retornar essa entrega, né? Porque nós éramos em seis numa coordenação radical. Em seis não, em nove, né? E aí os propósitos das vidas das pessoas gradativamente vão mudando. Essas pessoas, não sei se eu vou adiantar um assunto agora, pastor, mas... Não, vai lá, quem pode? Na implantação em si do metamorfose, era uma coordenação muito forte. Uma coordenação maravilhosa. E cada um fazia o seu propósito, cumpria o seu objetivo e a gente, pô, se divertia. A gente se encontrava numa das... Dos setores lá do radical, que pra gente era festa. Então, a gente tava sempre junto. Aí, como eu disse, cada um vai seguindo... Ao caminho natural da sua vida, né? Uns casam, outros escolhem ter filhos, outros escolhem ir pra cá e pra lá. E, cara, de verdade, o meu conselho nessa situação é... Se existe algo que separa você da sua família, então você tem que estar com a sua família. Tem que estar com a sua família, é o primeiro ministério em qualquer situação. Eu tenho tomado umas pedradas bonitas em relação a isso. Mas bonitas mesmo, tô tentando me consertar. Vai chegar o momento certo. Mas não deixa que um ministério fique entre você e a sua família. Então, pode parecer que a gente tá abandonando o barco. Não, cara. Eu tô aplaudindo quem tá fazendo isso. Conquistou aquele momento em que pode estar com a família, participar, estar à mesa. Quem tá com filho novo, tá aí, sabe? Aproveitando esse momento, bebê. É uma delícia. Um abraço pro meu amigo Kleber, pra minha amiga Dani. Um abraço pro Fernando Guerra, pra Samara, que tão vivendo esse momento, que tão curtindo. Não abandonaram nada, mas estão ali, curtindo. Continuam com a gente, continuam aí desossando essa questão. Um abraço pra Gleice, um abraço pra Glaucia. Que é esse pessoal que ajudou a gente, lá no começo, conquistar tudo que a gente precisava conquistar. Pra que a gente se tornasse essa bandeira tão interessante e, de forma humilde, tão abençoada. Muito bom, muito bom. É isso aí, Andresão. A gente tá falando de propósito, né? Tem situações que Deus nos leva, a gente fica reticente, vai, né? Tem situação, por que você não sabe que você foi cair no meio daquilo, ou aquilo caiu no seu corpo. Você rejeita, o senhor fala, poxa, mas não foi pra isso que eu te criei, né? Vai ficar me rejeitando. Pô, quem é você pra me rejeitar? Deus te manda na sua peça. Você vai deixar de fazer aquilo que eu te dei, um dom natural pra você fazer. É isso que você tá me dizendo mesmo? Você vai fugir disso? É, a gente tem esses conflitos, né? Diariamente, pastor. Diariamente. São crises. São crises que vão e vêm. Diariamente. Tem manhã que eu falo pra uma irmã lá na PBG, Viviane Orlandini, falo pra ela, tem dia que eu quero sumir. Falo isso pra minha esposa também. E tem dia que você fala, não, vai dar pra ficar mais um tempinho aí. Vai dar pra gente desossar. Deus dá graça. Deus, não tenha dúvida. Eu tava até, até coloquei aqui pra falar contigo nessa questão de propósito, que às vezes a gente, o propósito de Deus não é o que a gente escolhe, muitas vezes, certo, André? Sim, sem dúvida. Às vezes a gente até, esse final de semana aqui no nosso louvor, a gente canta uma música ali que fala, leva-me mais fundo do que já estive, né? Mas a gente não sabe o que a gente tá cantando ali. Não, é verdade, é verdade. Na verdade ali, o que a gente tá pedindo, Deus, é levar pro caminho pra precisar de tantas situações ali, né? Muito bom, André. Vamos lá, vou passar a bola ali pros meninos ali, que eu tô vendo que tem bastante comentário aqui. Eu não vi se tem perguntas ainda, mas tem muita gente. Radical tá forte aí, né? Tem muita gente aí colocando comentários aí. Vamos lá, meninos. Comentário tá chovendo comentário. Não me aperta, hein, gente? Não me aperta. Aqueles mais cabeludos, se tiver, isola, tá? Isola. Não vamos polemizar, não. O que você tem com os cabeludos, André? Não, não tenho nada. Eu queria ser um deles ainda, na realidade, né? Vou lutar pra isso, mas vamos ver. Aí cabeludo chegou o cabeludo aqui, ó. Aí, ó. Olha só, que inveja. O Jairão, o Jairão tá aí, ó. O Jairão, o Jairão chegou na área. Então vamos lá. Robson Santana, diz assim, André, parceiro de reino, gente boa. Robson, lá de Guaianazes, é isso? Deve ser, se eu não me engano. Robson Santana. Ou é de Guaianazes ou é de São Mateus. Acho que é de Guaianazes. Zona Leste, né? Zona Leste. É isso aí. Aí, na pergunta se tem Radical, pronto. Aí choveu de gente, né? Então a Cristiane Porfírio. Piracicaba, Cris. Diz que sim, tem Radical. Quem mais fez? Ah, o pastor Fabiano Batista. Ah, o pastor Fabiano. Fala, Deco. Você é bênção. Dedeco. Emanação. Igreja Emanação em Cristo. É legal. Pastor, a Cristiane, ela é da Igreja Batista Monte Cristo. Vou dar o crédito, tá bom? Lá em Piracicaba. Muito bom. Cristiane Porfírio. Cristiane Porfírio. É, esposa do pastor Silvio Porfírio. Isso, exatamente. Abraço, pastor Silvio. E parceiro. Isso, parceiro. Silvio, nós crescemos juntos e aprontamos. Que aprontamos não. Calma. Calma. Vivemos coisas boas. Muito bom. Posso contar a história do Silvio? Você me permite? Pode. Claro. Olha só que coisa peculiar. Eu vou contar porque eu quero dar moral pra ele. O Silvio, a gente... Ele começou a fazer seminário na Faculdade Teológica Batista de Campinas, né? E a minha esposa, nessa época, minha esposa também é formada em música sacra, né? Pela Faculdade Teológica Batista de Campinas. Um curso médio em música sacra. E era uma situação tão, às vezes, vexatória que o Silvio tinha uma brasilha. Uma brasilha. Ele estacionava aquela brasilha em frente de casa, certo? Eu tinha um Gol 89. Raridade. Coisa linda. Ele entrava dentro de casa. Ele pegava esse carro. Minha esposa entrava no carro. Ele passava a pegar outras pessoas depois. Mas eles iam de Americana pra Campinas fazer a faculdade, né? Estudar. Ele, teologia, ela, música sacra. Mas a gente ficava... Silvio, o que os vizinhos vão falar, cara? Você chega aqui em casa com a sua brasilha, você joga ela aí. Você entra, você pega o meu carro. Minha esposa entra dentro e você rasga. Como é que a gente explica isso, cara? Como é que a gente explica? Pô, não tem como. Não tem como. Então, essa história marcou muito a vida da gente. Foi mal. Muito bom. Vamos lá. Marcelo o quê? Marcelo Klein. Klein. Marcelo Klein. É outro nível isso aí. Marcelão. Ele diz que também tem radical. Tem sim. É. A Ieda também diz aí que sim, tem radical. A Leti Ferreira também. Veja, Batista da Graça. Adnilson Gonçalves tem radical de Americana. Americana, da Índica. Muito bom. E aí, da igreja. Isso aí, Adnilson. Raquel Ribeiro de Souza. Tem radical? Sim. Tem. Felipe, você é radical? Sou radical. Somos. É claro que somos. Somos radicais. Rogério, você está sobrando aqui. Só o Rogério, por enquanto não, aqui nesse estúdio. O Rogério vai agora em abril. Fazer inscrição. Existe uma frase que vai, se não vai pelo amor, vai pela dor. Você está sobrando. Boa. Ô, Rogério. É brincadeira, Rogério. Isso já deu muita confusão. Vai só pelo amor, irmão. Na boa mesmo. Na boa. Na tranquilidade. Rogério, eu vai. Vai radical. É isso aí. Não é só o Rogério, né? Vai o Rogério e a Lu também. Isso aí. É lógico. Quem mais aí, Fê? Nil Vaneide Barbosa. Sabe quem é? Bem radical, sim. Esposa do pastor João. A Vaneide. Ah, um abraço, meu irmão. Praia Grande, né, irmão Vaneide? Confirma aí. Não estou errando, não, né? Estivemos juntos em sábado. Sim, sem dúvida. E mais? A Iris Corelli tem radical. Ô, Iris. A Iris indo para a Europa, mas ela ainda está aqui. Ô, Iris, justo hoje que eu vim de chinelo, filha. Estava pronto, certinho. Os caras até trouxeram um baldezinho para cá. Falhou, hein, pastora? Falhou mesmo, hein? Quando eu falei do Zé Curico, você prestou atenção, André? Falei, o Zé Curico é o Henrique. Ele é o Henrique Baixista. Ah, tá. Ele está lá em Portugal junto com a mulher dele e ele está assistindo aqui. E aí ele manda o seguinte recado. Abraço, Andrezão. Me coloca nas escalas aí, hein? É nós, Henrique. É nós, irmão. Estamos juntos. Volta para cá. Ariane diz sim, tem radical. Eles estão passeando. Daqui a pouco eles estão de volta já. Volta logo, Zé, porque pelo amor, né? Adeus já. O que mais? Luciana M. Luciana. Isso. Oi, André. Manda um abraço para a Lu. Ah, você já falou já, né? Eu me adiantei aqui. Foi mal, hein, gente? Não tirei a organização de vocês. Foi mal, hein? A Irassema Quiroga. Seminha, Seminha. Isso aí. Beijão, Sema. Boa noite, irmão André. Tem radical aqui? Sim. Tem mais aqui? André Castilho. Pergunta para ele, ou pede para ele, no caso, né? Falar sobre a transição do interior para a cidade grande. Aí. Boa, boa. Você sabe que eu fui um pouco na contramão disso. O que eu vejo muito aqui é o pessoal indo da capital para o interior. E a primeira das perguntas que eu lembro lá em 2009, o que veio para mim foi, você está louco? Falei, poxa vida, né? Que baita incentivo. Que empurrão, né? Que empurrão, né, cara? Porque a gente se preocupa mesmo. Assim, ó. Se a gente ficar ligado nessas questões de assistir o Datena, de assistir o pessoal da Record lá, cara, você fica morrendo de medo de São Paulo. Obviamente, São Paulo é uma capital absurdamente imensa. Com bondade e maldade para tudo quanto é lá, né? Não é verdade? Mais maldade, às vezes, do que bondade. Mas, cara, eu sou muito feliz aqui. Sou muito feliz. As pessoas lá de Americana, né? O pessoal pergunta e o pessoal daqui fala, você voltaria? Cara, hoje não está nos meus planos. Não está nos meus planos, não, porque eu passei a amar demais São Paulo. Eu trabalhava em Guarulhos, né? Chegava cedo em casa, estava até alguns dias atrás. Hoje eu estou chegando sete, estou chegando oito horas. Mas eu estou feliz, cara. Estou me realizando de novo. Voltei a trabalhar num ramo que eu amava, porque eu trabalhava com um ramo de mesas e cadeiras antes da pandemia. Mas o que aconteceu com os restaurantes na pandemia? Coitados. As indústrias, enfim. E graças a Deus eu fui convidado para voltar. Estou me readaptando a uma nova filosofia de empresa. Uma empresa de ponta, graças a Deus. Então, para mim está sendo aprendizado. Mas, cara, a questão central de adaptação do interior para São Paulo, eu digo muito que é um desejo pessoal seu. Você pode optar por vir. Você pode optar por permanecer. O que mais manda nisso é você estar bem. E a sua família te apoiar. Porque eu lembro que quando eu falei, Kátia, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, como é que a gente faz? Kátia, não está lá não. A gente vai melhorar de vida, vai ser legal e tal. Ela falou assim, estou com você. Vamos orar. Deus vai confirmar tudo. E foi confirmação em cima de confirmação. Graças a Deus. Então, estamos felizes aqui. dentro daquilo que nós nos propomos a fazer. A vida não é fácil. A gente tem que matar um leão. Como o vendedor, a gente já acorda ouvindo não na cabeça. Vendedor tem... Ou corre atrás, ou corre atrás. Rapaz, o vendedor tem que abrir a mente dele e repreender, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, Nossa Senhora Auxiliadora dos Evangelicos. Para que a gente consiga converter os clientes. Cara, fecha comigo, por favor. Eu te imploro. Brincadeira, tá, gente? Nossa Senhora Auxiliadora dos Evangelicos. É brincadeira. Vou deixar bem claro. Tá bom. Tá, tá. Obrigado aí. Não briguem comigo, por favor. Muito bom. É interessante isso aí que você falou, né, André? Vocês vieram e você se adaptou e não quer ir embora, né? É, o Rafa, por exemplo, já viveu mais aqui em Guarulhos do que em Americana. Do que em Americana, né? Legal. Minha esposa é do interior, só que do Paraná, né? É, vai de pessoa pra pessoa. Ela até hoje ainda fala. É, ela que me conheceu aqui. Ela tá no ensaio aqui, não deve estar assistindo agora. Agora eu que vou entrevistar. Quem conquistou quem? É, pois é. Ela ainda fala, ah, de voltar pra terra e tal, não sei o que, né? Mas vai de pessoa pra pessoa, né? O que mais, meninos? Opa, me tirei da tela aqui, sem querer. Se tirou da tela. É, foi sem querer. Eu me empolguei aqui. Vamos lá. Edu Mendes, salve, salve. Tem radical aqui em Jacupiranga também. Ó, tudo bom. Tem uma pergunta. O Sandro diz o seguinte. Rapaz, André, o que tira sua paciência no louvor? Eu não vou responder, Sandro. Não vou responder, porque isso vai me queimar muito. Eita, nós. O que tira minha paciência? Vamos lá. Falta de preparo. Boa. Se chegar pro ensaio e você ensaiar no ensaio, isso acaba comigo. Acaba, acaba. Então, não quero polemizar muito, não, mas é uma das coisas que mais me tira a motivação na administração do louvor é saber que alguém não veio preparado. Isso desmerece quem veio preparado. Então, eu não tô falando de nada espiritual, não. Tô falando tão somente de preparo. Se você toca um instrumento, estude. Se você canta, ouça. Estude. Se todo mundo fizesse a sua parte, a vida longa dos ministros de louvor aí no mundo seria muito mais útil. É, porque acaba que dando, eu não sou músico nem nada, mas acaba dando, sairia algo mais equalizado, né, se um chega despreparado. Foi o Sandro Bracioli que perguntou isso? O próprio. Isso mesmo. Sandrão, vai pentear o cabelo, vai. André, você sabe o que você tá falando sobre preparação? Eu venho de uma escola que, todo mundo aqui me conhece, ou quase todo mundo, sabe que eu trabalhei 22 anos com oficina G3. E eu me lembro que quando eles estavam preparando um CD novo, que o CD já estava preparado e eles precisavam ensaiar, eram 10 horas de ensaios diários, pra tentar chegar ao nível do que gravar, porque gravar o CD é muito diferente do que você fazer ao vivo, obviamente, mas eram 10 horas e eu cheguei a acompanhar por diversas vezes essas 10 horas, eu acordava, eu dormia, eu saia pra tomar café, voltava e eles lá ensaiando, ensaiando, ensaiando. Então, o que o André falou é realmente, lógico, ninguém tá pedindo pra ficar 10 horas ensaiando, pelo amor de Deus. Mas faça, ainda que 5 minutos, faça com qualidade. Saiba que você tá fazendo pro seu Deus, você não tá fazendo pra pastor nenhum. Então, quando você for se dedicar, tenta ser excelente, tenta ser excelente. Então, se prepara, dá desgosto quando você vai pro ensaio e aí o líder do louvor ou o produtor vira e fala assim, você tirou a música? Não, não tirei, mas vamos lá. A gente vai fazer mesmo assim, é pro senhor, tá tudo bem. Meu Deus do céu. Então, eu tenho que concordar com o André muito com isso. E o Márcio, você sabe que isso é uma pauta polêmica. Muito. É, né? Porque assim, nós, eu pelo menos vim de uma época, é pra Jesus, cara. Quando você for cantar pra Jesus, qualquer coisa que eu apresentar, tá bom. E é difícil você ouvir um lance desse. Deveria ser o contrário o pensamento, né? Pra Jesus. Pois é com toda a nossa dedicação. Quando você leva isso pra um ministério de louvor, cara, as pessoas, elas espiritualizam a questão de saber ou não saber tocar, né? Cara, você quer andar de bicicleta, você tem que aprender a andar de bicicleta, né? Qualquer coisa na vida, uma pessoa que faz uma faculdade, por exemplo, que nem pedagogia, você não começa a dar aulas. Você se prepara durante um bom tempo pra dar aula, né? Qualquer profissão, um arquiteto, um engenheiro, um designer, enfim, cara. Há um preparo. Obviamente que existe o talento e o dom natural. Ponto, ponto. Mas isso, quando Deus dá, ele dá por completo. Agora, você chegar pro ensaio, né? E você vê que um ou dois músicos nem pegou a música durante a semana, isso é desestimulante. Eu, tá? Eu tô falando de mim, André. Eu me desmotivo demais com isso. Me desmotivo. Isso é uma das minhas crises quase que semanais, né? Uma das bênçãos que Deus me deu pra, por exemplo, pra eu, né? O Rafa sabe, cara. O Rafa, a gente troca uns olhares ali, que a igreja fica até arrepiada, meu. O povo já conhece a gente, sabe como é que a coisa funciona? Mas, enfim, pai e filha, cada um se entende do seu jeito, né? Mas eu acho que tem que ter preparo, cara. Eu acho. Eu acho que tem que ter um momento, enfim, uma entrega. Cara, se tem dificuldade, corre atrás. Todo mundo aprende, todo mundo sabe. Enfim, de uma maneira ou outra, o que tem que fazer? Se a gente manda um repertório, estude o repertório. É, lógico. Esse assunto, ele é polêmico, cara. Ele é polêmico porque eu eu divirjo bastante de muitas coisas. Eu só não gosto de espiritualizar. Cara, você tem que estar pronto. Aí o pessoal fala, ah, mas você mandou um repertório novo. Pô, irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Essa música é de 1983, cara. Essa música é nova? A gente canta essa música há quanto tempo? Que seja uma música que tá cantando desde 2019. Se tá no repertório, a sua obrigação é aprender. Isso aí. Ponto. Acabou. Não vou me delongar muito mais, não. Até secou a garganta. Vamos lá, que tem bastante aqui. O povo tá mandando bem agora, hein? É, o pessoal começou a mandar pergunta aí. É, eu tô gostando muito, Cleverton. Tô gostando demais disso aqui. É, o pessoal começou a mandar pergunta. Michele? Deixa eu fazer um comentário, hein, senhor, Marcelo? Faz, 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 faz. Acho que é a Tamires Ribeiro. Eu já vi aqui. Ela falou, quando eu crescer, ainda decoro todos ali, caí suas respectivas igrejas. É, eu fiquei impressionado aqui também, Tamires. Ele falou, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, todos aqui. A escala ajuda bem, Tamires. Você sabe disso. É, né? Vai lá, Marcito. Então, a Michele Alonso diz assim, radical, PIB Parque São Bernardo. Tá aí também na área. Beijão, Michele. Leandro Zuzza diz assim, vivos carecas. Viva, viva. Eu gostei. Ó, o Zuzza é da igreja Batista Jardim Iva, pronto. Iva. Iva, isso. Muito bom. Morena por perto. A Cristiane Venâncio, aquela que eu falei das madeixas novas, ela quer ser radical, Cleverton. Aí, ó. É, então. Bora. Procura o pessoal do Radical pra fazer inscrição, Vida Nova Radical. Andréa Tamassaki. No nosso caso aqui é Andréa Tamassaki. Como é o que é? Tamassaki. Tamassaki. Muito bom. Ruga Tiazinha. Chama ela de Tiazinha. A Stephanie fala assim, tem radical? Sim. É isso aí. Hélio Freitas, tem radical? Sim. Igreja Batista de Santo André. Jardim Santo André. Muito bom. Deus abençoe, Hélio. É melhor. Não, pastora Milton. Eu vi um comentário aqui agora, a gente envolve os dois aqui. Espera aí que nós vamos chegar lá. Violeta Decoração. Não é pastora, Violeta. Não é. Então eu vou tirar o pastor. A Violeta, ela tá tirando sarro, tá? Ah, é? O nome dela é Viviane Orlandini. Orlandini. Ah, Viviane. Não vem fazer propaganda aqui no meu podcast, não. Vai com essa Violeta pra lá, tá? Viviane Orlandino. Não é pastor. Conta pra gente como você faz pra produzir frutos do espírito. Aí. Ô, Vivi. Boa. Eu dependo de pessoas como você pra me produzir paciência. Paciência. Então é o fruto do espírito que tá aí. Você me ensinou isso esses dias. Lembra? A gente tem pessoas nas nossas vidas que nos fazem produzir frutos do espírito. Muito bom. Quem mais aqui, Felipe? Alex Moza. Ó, Moza. Veja, Batista e São Mateus. Tem radical sim. São Mateus, prestigiando o nosso amado irmão André. É nóis. Muito bom. Tiago Freitas. Pastor Tiago Freitas. Esse é pastor. Tem radical sim. Jardim da Conquista. Zona Leste. Isso aí. Diego Henrique. André, além das coisas de Deus e da família, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Quando sobra tempo? Netflix, irmão. Gosto de assistir muita série, muito filme. Gosto de ouvir música direto. Faz parte, né? E gosto de ficar em casa sem fazer nada. Alguns domingos que vocês, porventura, não me veem na igreja, é que eu estou em casa sem fazer nada, descansando mesmo. É o meu momento de comunhão. A minha esposa até concorda com isso. Não, não vai pra lounge não, senão vai dar PT. Então, pronto, eu gosto de descansar, gosto de ficar na cama muito tempo, gosto de assistir filme. Cara, então, essas coisas são as que mais me dão prazer. Elas até brigam comigo, né? Pô, mas não é que era um shopping, nada. Fira, vai vocês, cara. Vai vocês de boa. Eu fico na tranquilidade aqui. Não sou antissocial, a questão não é essa. Mas, às vezes, eu gosto de só ficar parado. Gosto de só ficar parado. Estou lá com o braço no sofá e a minha cachorra vem e fica passando a cabeça dela por baixo, assim, brincando. Às vezes, né, André? E outra coisa, tem que ter a pipoca. Bacião de pipoca, assim, ó. Coisa linda e pronto, cara. É a minha terapia. A gente podia fazer pipoca pra comer. Minha esposa não tá assistindo, né? Pipoca. Dia de domingo, minha janta é pipoca. É isso aí. Mas, domingo à tarde, eu até falei com a minha esposa, a gente fez despesa e não comprou pipoca. Porque você colocou o jogo lá pra assistir o Corinthians ganhar, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, entendeu? Não sempre, mas... Não vamos polemizar. Esse não é o tema. Esse não é o assunto. Esse assunto é mais polêmico do que... Então, mas tem que ter pipoca. Muito bom. Legal. Olha lá, vamos lá. Continuando, tem mais coisas aqui. O Fernando Guerra diz assim, tem radical sim. O André fica bravo quando o Rafa não entra no tempo que ele quer. Você sabe como é que é, né, sócio? Você sabe disso, né, sócio? Você sabe como é que a coisa funciona. O sócio quer vir aqui, tá? Ele ficou bravo. Que eu tô vindo aqui e não trouxe ele. Então, eu vou te colocar nessa saia justa aqui agora, ó. Uma hora os caras te convoca aqui, irmão. Você vai ver só. Em breve, Fernando. Em breve, meu irmão. É nóis, sócio. Tamo junto, cara. Bom, a Luciene Lima, mulher do meu amigo Rogérião. Vugo Formigão. Vugo Formigão. Ele tá quietinho hoje, não come o bolo, rapaz. Você acredita? Mas também não vai levar pra Lua. Olha aí, ó. É, a planilha é o aniversário da Lua. E amanhã ela vai ganhar o bolo. Metade do que tem aqui. Pelo que eu tenho de informações, é um bolo da hora lá, hein? Olha, ó, ó, ó. Tá vendo? Eu só quero saber se eu vou comer verdade desse bolo. É, e essa questão... Ela tá fazendo a seguinte pergunta. Olha, isso aqui é bem legal. Essa é bacana. Por falar nisso, pode falar mais sobre o que é radical, pra quem não conhece? Aí, ó. Muito bom. Olha, uma pergunta pertinente ao assunto. Muito bom. Quero até a nossa próxima questão aqui. É isso aí. Então deixa na manga aí, que eu só vou terminar aqui os comentários, aí você já entra no assunto, tá? Tá bom, beleza. Então a gente volta nessa da Lua. É rapidinho, ó. Já tá acabando aqui. Pelo menos eu acho. Vamos lá. O Lucas Nutt, o Lucas tava tocando antes de guitarra. Tocou alto a guitarra dele ontem. Porque eu ouvi no pé, porque era eu que tava fazendo o superadinho. Voltou pra guitarra finalmente, hein, Lucas? Demorou, irmão. Quis casar, né? Tá certo. É, tudo bem que ele vai lá, toca uma música, vai lá dar um beijinho na Patrônia. Depois ele volta lá. Mas é o amor, o amor tem que ser assim mesmo. Tá em Lua de Mel ainda, né, cara? Vamos falar assim, né? Faz parte. Ele coloca assim, abraço ao pastor podcast. Eita nóis, um abraço, Lucão. E ao André. Em menos de duas semanas estaremos juntos. Abraço do Lucas e da Luana aqui. É isso aí. Na audiência. Posso ouvir um Glória a Deus? Ah, meu Deus. Isso deve ser clichê seu, né? Não, é do pastor João Vieira, cara. Não tem um culto que ele não fala aí, se a gente pegou, irmão. É, é verdade. Lá no culto no sábado, ele falando. Posso ouvir um lugar? Ó quem tá aí. Edgar Santos. Sabe quem é Edgar Santos? Poxa, pastorzaço, meu. Meu lindão. Tamo junto, viu? Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Que admiração por esse homem. Não, ele é incrível. Que admiração. Ele é um presente que Deus nos deu pra vocês ou pro Radical. Mas, cara, gratidão assim. Que homem, hein? Que homem. Olha o que você precisa dele, quer seja na palavra, quer seja na música, o cara tá ali, ó. Obrigado, pastor. Obrigado por ser benção. Muito bom, Ed. Deus abençoe. Saudade, viu, negão? Te amo. O que mais? Arlete Ferreira. Já que só tem Radicais, bora aproveitar a oportunidade. Explica aí. Quem somos? É importante apresentar esse projeto abençoado. o abençoado projeto. Aí vamos na sequência. É, vamos na sequência. Aí a gente vai entrar nesse assunto. Paulo Mendonça, tá perdoado, André. Deus te abençoe. Vamos ver. Ó o Fernando Guerra. Mano, estou de licença. É, o Fernando Guerra. Mas vai acabar. Eu não entendo esse negócio de licença-paternidade. Eu não entendi isso aí. Eu também não. Cara, esse é o mal dos dias atuais. Você entendeu? Essa questão aí de empatia, de entender. Cara, eu entendo a esposa dele, que está grávida, que teve filho. A Bela Samara e tal. Mas, mano, o que o negão está fazendo lá, que ele tem que ficar do lado da mina? Então, para, cara. Para, mano. A minha segunda filha, quando nasceu, eu estive na maternidade, peguei a minha filha no colo, dei um beijo. A van já estava parada, me esperando na porta do hospital para eu ir embora viajar. Eita, nós. Só deu um beijo e tchau. Mas está tudo bem. É o que o André falou. Os dias de hoje são assim. Quem mais? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Jana APS. Boa noite. Tem Radical? Sim. Muito bom. Priscila Santos. André, o que você faz com esses embaixadores que te dão trabalho nos 45 do segundo tempo? E aí, Andrézão? Pri, beijão para você, tá? Nós conversamos hoje. Você é uma dessas, os 45 do segundo tempo. Brincadeira. Na realidade, é assim. A demanda, ela é muito grande. Não tem, assim, abrindo um pouco da questão de gestão do projeto. Nessa edição, nós vamos levar 411 equipantes. Só que o que acontece? Há 100 dias, há 100 não, há 30 dias atrás, nós tínhamos 200. E esses 45 do segundo tempo que a Pri tá falando aí, é que de sexta pra cá, entrou uns 80. E aí, nós temos que ir adequando. Temos que ir adequando. Tem que jogar pra cá, jogar pra lá, rebolar aqui, rebolar aqui. E isso dá um transtorno. Aí você coloca um numa determinada situação. Ai, não quero isso, aquilo. Não me sinto bem. Tá bom, minha irmã. Porque, o que que acontece? A gente já foi mais ferrenho, pastor. Não, tá na escala. Eu aprendi muito com a Glaucia. A Glaucia que montava a escala. Cara, depois que eu coloco na escala, não tiro mais. E a Glaucia fazia isso com maestria. A Glaucia, ela levava isso de uma maneira elegante, de uma maneira tranquila. E acho que o povo até deixava de procurar ela pra falar, gente, eu coloquei na escala. Você foi escalado, você vai ficar nessa área e ponto. Não tem mais conversa. Não mexa em escala. Eu caí na bobeira de ceder. Vamos conversar, vamos nos entender, vamos... A pessoa, às vezes, vem de algum sofrimento momentâneo, de algum trauma. Principalmente esse momento pós-pandemia. E tem uma situação ou outra lá. Quase que eu falo a palavra cena. A situação ou outra lá. Que mexe com a pessoa nos famosos gatilhos psicológicos. Sim. Então, dentro disso, a gente tem que ter algum tipo de cuidado. Algum tipo de zelo. Porque as pessoas estão bem mexidas, bem traumatizadas nesse pós-pandemia. E a gente conversa. Quando dá, eu faço numa boa. Mas hoje, por exemplo, eu tava tentando colocar 40 e poucos pra dentro lá. Sendo que, né, dentro dessa demanda que a gente tem, as áreas estão todas preenchidas. Então, aí você vai empurrando pra cá. Você vai empurrando pra lá. Aquela questão da crise, né? Eu vou fugir pra onde? Se eu não fizer isso. Mas, André, radical é radical. Vou falar o que é. Eu faço escala. Eu tenho um time aqui dentro da igreja que eu tenho de 37 pessoas. Você é radical com eles. Só que eu faço escala. E é assim. Ah, mas eu não posso. Ah, mas não dá. Aí eu tenho que ficar pedindo. Por favor. Dá pra você ir me ajudar? Eu preciso de você. Não. Aí, de repente, eu tenho que fazer duas funções ao mesmo tempo. No teu caso, não. Você tem que achar lugar pra colocar esse monte de gente que quer trabalhar. Olha que privilégio. Só que não. Quando chega nessa fase de ultrapassar, beleza. Só que a gente, por exemplo, a gente tem algumas barreiras de tempo, né? É, sim, eu sei. Segundo o que a Pri falou, é verdade. A gente tá chegando aí nos 45. Estando amanhã, a partir de amanhã, 10 dias pro projeto. Isso aí. Então, a demanda agora que a gente tem de compras é muito grande. Sim. A demanda é muito grande. Se eu não tivesse o Miro na minha vida. Se eu não tivesse uma Ana Paula na minha vida, que nos ajudasse nessa questão de logística, e alimentação, e toda a liderança em si, que é muito aplicada nisso, a Viola tava em caco. Porque, por exemplo, o que que preocupa quando você tá montando a escala? Há 20 ou 30 dias atrás, você tem 150, 200 inscritos. Eu não consigo hoje realizar uma edição com menos que 270 pessoas. Tá? Isso é base... 270. Isso. Isso é baseado em quê? Baseado também na quantidade de acampantes que a gente leva, né? Então, se eu levo muito mais equipantes, eu consigo também dosar a minha quantidade de acampantes. Eu até brinquei e virou um pouco de polêmica essa questão. Porque chegou uns 10 ou 15 dias atrás e falei o seguinte. Ó, meus irmãos, nós temos a seguinte situação. Eu tô com 200 e pouquinho... 250 equipantes. Então, eu vou fechar as inscrições, eu vou falar com a Tamiris, a gente vai conversar, a gente vai barrar 150. Ah, mas você não falou que era 175? Claro. Quando eu tenho uma grande quantidade de inscrição de equipantes. Se eu não tenho essa quantidade, eu não consigo atentar. A minha proporção ali, a minha proporção, a proporção que a gente costuma trabalhar e demandar é quase que 2 para 1. Tem que ser 2 para 1 por motivos de segurança mesmo. Essa é a verdade. Então, a gente não pode ficar com menos que esse contingente. É óbvio que, por exemplo, abordando uma outra situação, nós temos N bandeiras por aí, pastor Cleverson, e quem começou o radical da maneira como a gente enxerga agora, chama-se a atitude radical. Eles estão na septuagésima nona edição, no mesmo dia do Metamorfose Radical São Paulo. E a estrutura deles é bem enxuta, eu estudo muito isso, estudo mesmo. Eles não têm mais que 140, 150 equipantes. E eles entenderam que a demanda de acampantes deles é ali 80, 100. Cara, isso é legal, isso é ideal, mas assim, não é 2 para 1. Então, eu olho com muito interesse, estava combinando eu e o pastor Claudemir, da gente dar um pulinho lá na PIB do Éden, no Rio de Janeiro, acho que é na região de São Gonçalo, para a gente poder entender, participar uma semana lá, um final de semana de um projeto deles, porque, de verdade, a gente precisa sempre estar fazendo girar. Hoje nós temos uma proposta, principalmente para vocês que vão implantar o Vida Nova Radical, nós utilizamos um material que precisa ser urgentemente atualizado. Um material de 13 anos atrás, né? Quando começou o projeto? E, Andrezão, só lembrando, explicita o que você pode... Sim, sim, sim. Por exemplo, quem começou a situação aqui em São Paulo? Foi o projeto do Ministério Portas Abertas, o projeto Underground. Eles começaram tanto que se você entra no Underground, eles têm Vida e lá, eles escancaram. Eles escancaram, então, é o projeto deles. Só que aí, alguém veio dessa PIB do Éden, um pastor, eu não vou lembrar o nome dele agora, e pegou essa ideia do Underground e formatou do jeito que é hoje, para nós, os radicais, da maneira deles, da maneira como eles compreendem, e isso foi uma bênção absurda quando começou, né? Tanto que começou com Atitude, depois veio... Hoje tem uma bandeira chamada Agir, Agência Impacto Radical. Ela tem mais de 30 bases no país todo. Ela se tornou uma agência missionária. Ela tem, inclusive, base missionária na África. Eles entenderam que eles deveriam tornar a bandeira deles uma agência e, de maneira muito tranquila, se tornou uma empresa, porque precisa sustentar quem está à frente. Não é o nosso propósito como bandeira. Nós somos uma bandeira que tem a sua base dentro de uma igreja. E eu acredito que a ideia de vocês aqui do Vida Nova também seja essa. E aí, só para fechar esse ciclo aqui, cara, ó, rapidamente, é atitude, é impacto, é missão, é metanoia, tanto que tem o metanoia aqui em São Paulo, o pastor Carlos Agrelho. Aqui em São Paulo nós estamos com seis já, não sei se vocês sabem. Seis bandeiras? Seis bandeiras, né? E lá para o Rio de Janeiro tem mais de 20. A região de São Gonçalo é onde tem mais, né? Tem experiência, tem revolução radical, tem bandeira que não acaba mais. E o evangelho sendo propagado. Cada um escolhendo o seu perfil. A cara da bandeira depende do perfil da igreja. Ou seja, é todas igual? Sim, na concepção, na essência, e não na maneira de agir. De conduzir, né? Por quê? Porque essa é uma maneira peculiar que nós, na PBG e no Metamorfose Radical, trabalhamos, é que nós não levamos não convertidos. Isso é um mérito? Isso é um demérito? Não, cara. Isso é uma maneira que nós escolhemos trabalhar. Porque para aquilo que a gente explica e para aquilo que a gente vivencia lá, alguém não convertido não entende. É, isso aí. Que não tenha a vivência de igreja. Que não tenha a vivência... Está meio perdido. Talvez até seja impactante em algum aspecto, mas... E detalhe, pastor, eu não descarto jamais a ação do Espírito Santo no qual a pessoa se converte. Não descarto. Mas eu acho perigoso. Eu acho perigoso você levar alguém do nada, alguém que não tem noção principal por aquilo que a gente vive lá, do que é a igreja, o dia a dia da igreja, o dia a dia da vida de um pastor. O dia a dia da perseguição missionária. O cara que era do nada, coitado, ele não vai entender. Ele vai receber tudo aquilo. Ele vai ser abençoado. Ele vai sair lá querendo curar, é o que se costuma dizer sempre, mosquito sem asa. Mas tem situações nas quais não tem liga. Não dá propósito você levar assim alguém. E é isso que às vezes a gente bate bastante firme nessa questão. Tem a questão do afastado, né? A pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Alguém vai levar essa pessoa para fazer o projeto. Beleza. A gente costuma dizer, cara, que essa pessoa tem que ter um padrinho. Por quê? Tem que ter alguém que está dando a cobertura espiritual para ela. Quem que vai assinar a carta de autorização dela? Por quê? Qualquer dificuldade que tiver, eu posso recorrer a esse pastor. Eu posso recorrer a esse embaixador. E falar, olha, aconteceu isso e isso lá. Cara, vocês precisam cuidar de perto dessa situação. Essa pessoa está muito vulnerável. Essa pessoa está muito sensível. Não era o momento dela ainda. Você compreende como isso é sério? Tem os detalhes que também envolvem a questão de saúde. Não é todas as pessoas que podem e devem participar. Mas isso, de novo, é um perfil metamorfose radical São Paulo. Nem todas precisam fazer isso. Mas a gente toma muito cuidado em relação a isso. Com essas questões. Aí até já entrando, então, pegando essa... Até a continuação aqui do que você estava falando. As explicações que você estava dando aí, Andrezão. E até em linha com a pergunta que a Lu tinha feito aqui. Vamos lá. Para quem não conhece, da forma que a gente pode explicar o que é o Radical. Cara, o Radical é um projeto que ele tem... Aí o principal objetivo é te trazer para uma realidade cristã. Uma realidade que você não conhece. E eu preciso aqui fazer uma pergunta, inclusive, para você, Pastor Cleverson. No nosso país, alguém morre por amor a Cristo? A gente vê as pessoas perdendo a vida? Não. Em casos muito... A gente ouve falar de alguma perseguiçãozinha aqui e ali, que está começando a acontecer e tal. Mas eu não vejo ninguém especificamente morrendo. E o detalhe, o projeto Radical, quer seja do Metamorfose, ou seja de outra bandeira abençoada, o pano de fundo é a igreja perseguida. Então, quando você vai para um projeto Radical, você vai entender o que é um pouco da perseguição da igreja. Eu digo um pouco por quê? Porque nós jamais vamos compreender o sofrimento dos nossos missionários que perdem a vida por amor a Jesus Cristo. Nós jamais vamos entender. A gente está aqui do lado segurando a corda, botando a mão do bolso para cá, mas você se entregar, ir para o campo missionário e entender o que é sofrer por amor a Jesus mesmo, é muito diferente. É muito. É absurdamente diferente. Então, o projeto, ele apresenta isso, ele apresenta para você. São três dias, ele começa na sexta-feira e a gente sempre fala, cara, quando eu vou convidar alguém, meu amigo, olha, isso que eu acabei de falar para você agora, ninguém está perdendo a vida por Cristo, perdendo a vida por amor a Cristo no país. Então, você vai lá para entender o que é isso, o que é a realidade da igreja brasileira. Não tire conclusão pela sexta-feira, não tire conclusão pelo sábado, a gente costuma brincar que o domingo vai chegar e não tire conclusão ainda pelo início do domingo. Faz parte, mas quando o domingo chega, quando o domingo entra na sua vida e você entende o que Jesus fez por você, o que ele representa e o que ele, vou falar, exige, porque Jesus tem o direito de exigir o que quiser da gente, porque ele nos deu a vida. Ele jamais faria o que eu e você faríamos por um filho nosso, mas Jesus, ele morreu para salvar a minha e você. Então, dentro desse aspecto, servir a Deus, cara, e quando a gente fala de exigir, é o mínimo possível para você compreender e voltar daqueles três dias lá e voltar assim, com a faca nos dentes para a sua igreja, voltar voando, voando, curando, inclusive, mosquitos sem asa. É por isso que a gente brinca sobre isso. E aí eu falo, pastor, quando a pessoa chega na igreja, a pessoa vive a realidade no radical. Ela chega louca. Ela chega ali querendo mudar o mundo. Um dos primeiros conselhos que eu dou para as pessoas que voltam do radical, tá, cara, você aprendeu tudo lá. Você aprendeu que você está falhando em tudo. você aprendeu que você precisa se redimir. Mas que tal cuidar um pouco de você agora? Eu não estou dizendo que você não tem que olhar para o próximo. Mas tudo aquilo que você aprendeu lá, você precisa organizar na sua cabeça para você poder ajudar. Se você chegar aqui batendo firme no seu pastor, porque o que você viveu lá, você precisa viver aqui, vai ser complicado. É isso aí. Porque muito mais talvez com a gente, né, André? Eu recebi. Meu pastor, às vezes, não recebeu, cara. Muito mais com a gente, acho, antes do que você é. O que você falou, sair fazendo as coisas, né? Opa, peraí. Que você entendeu como vai processar, né? Não. Essa questão de processar, esse pós-radical, a segunda-feira, terça, quarta, cara, você fica com a mente. Assim que você fecha os olhos, você lembra de tudo. Você passou recentemente. É, foi. Passei em novembro. Na edição anterior, passei. Sim, isso, exatamente. Na 16, 17 agora. Foi muito tranquilo, não foi? Foi. 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 Foi benção demais. É isso que você falou. Você chega... Você tem um novo... Como que eu posso dizer? Um novo, não. Vários, né? Vários insights diferentes, né? Várias formas de você enxergar o que você enxergava e o viver na igreja, né? E aí, uma das maneiras da gente, por exemplo, é não tomar os pés pelas mãos, é que muitas das vezes o convite para o radical vem em silêncio. Não vem pelo meu falar. Vem pelos meus atos. Então, a gente errou muito, pastor Cleves. A gente errou muito lá atrás. Porque a gente precisava de uma bandeira forte, a gente convocava as pessoas aí, né? De certa maneira, empunha. E levou um tempo para a gente entender que isso era prejudicial. Hoje, nós não somos unanimidade na nossa igreja. Nós temos as nossas dificuldades com o radical na nossa igreja e não tem o porquê nós escondemos isso. Mas a gente tem tentado reescrever uma história. A gente tem tentado reescrever esse caminho no qual, olha, o radical não é o começo, não é o meio, não é o fim. Mas você nos deixaria muito felizes se você entendesse como ele procede. E detalhe, é no seu tempo. Não é pelo que eu falo. Eu falo para os radicais na igreja, já falei muito mais. O dia que alguém for convidado pelo seu comportamento, você venceu como radical. É verdade. É a melhor forma de convencer através do agir, né? Exatamente. Isso aí. Você vê o radical como uma ferramenta para a igreja de hoje, para a igreja do futuro. Como que você vê isso? A gente pode dizer que é uma ferramenta, certo? Sim, absurdamente é uma ferramenta. Absurdamente é uma ferramenta. Ela não supre a igreja em nada. Ela não vem antes da igreja e não permanecerá depois. Mas, quando as pessoas entendem o propósito radical, que é o radical falar a minha vida e a sua vida, e a gente aplicar aquilo, reverter tudo em amor ao próximo, fica muito mais simples. Mas as pessoas nas igrejas estão confundindo um pouco essa questão do radical. Permita-me abordar esse tema? Por quê? Porque em algumas situações, qual que é a proposta do radical? É pegar você, pastor Clevers, levar para o projeto, e lá você aprender tudo que você precisa aprender para trazer para a sua igreja e aplicar aquilo na sua igreja. O radical, ele não pode fazer o papel de uma igreja. Sim. O radical, ele não pode, por exemplo, às vezes eu recebo muita reclamação, ah, o radical não está atendendo a área social disso, o radical não está fazendo a parte dele com relação ao humor, a próxima. Aí eu falo assim, meu irmão, a principal situação que você precisa aprender no radical é volte e dê frutos. Não culpe o radical na sua igreja porque você não está dando frutos. Volte e faça a sua parte primeiro. Quem você está apoiando? Está apoiando a sua liderança? Está apoiando o seu pastor? Recentemente na nossa igreja, agora a gente tem vivido situações em que o nosso presidente em exercício, Fernando Guerra, num dos determinados momentos das nossas reuniões, cara, ele foi muito firme na palavra que ele falou assim, olha, como é que a gente pode querer cuidar do mundo que está ao redor se a gente não está fazendo a lição de casa? A gente até está brincando com essa palavra na PBG, lição de casa. Você tem feito a lição de casa? A lição de casa, o que é? Cara, é a sua vida devocional de leitura, sentar com seus filhos à mesa, sentar com a sua esposa e estar ali vivendo uma vida devocional. Se a gente não faz a lição de casa, como é que a gente quer dar conta das coisas que acontecem na igreja? Como é que eu posso abençoar a área social de quem quer que seja? Fica muito complicado, pastor. Então as pessoas precisam entender que o radical ele não substitui a igreja em nada. Ele tem que reverter tudo para que a igreja realize as coisas. É isso aí. A questão de ser ferramenta é isso. Eu não tenho outra... Eu já bati de frente com muita gente que acha que o radical tem que prover sustento. Falei pro meu irmão. Caramba. Realmente não entendeu a proposta. É benção. E, André, como que você se envolveu com o radical? Depois você vai falar um pouquinho pra gente aí que você participou da fundação da metamorfose. Mas como que você se envolveu nisso? Como você conheceu? Como que esse negócio ardeu aí no seu coração? Vamos lá. Tudo começou em 2016 quando o pastor Márcio Júnior... É, recente então. 2016. Pra gente foi recente, né? Ele veio, né? Sumiu a igreja em abril de 2016 e no mês seguinte já tava levando a parte da liderança dele pra poder fazer o projeto lá. E foi uma turma no mês de maio e foi uma turma no mês de julho. Eu fui em julho. Dia 29, 30 e 31 de julho de 2016. E aí eu com ele nas edições futuras, né? Pra poder participar. Foi mais uma leva em setembro depois. E aquilo foi crescendo na nossa igreja. Ele tinha o desejo de trazer a bandeira aqui pra São Paulo. Era um desejo que estava no coração dele. E aí a gente tava com mais ou menos umas 40 pessoas. Isso lá em 17. 16, né? Aí no planejamento da nossa diretoria da igreja em dezembro de 16 ele falou assim nós vamos implantar a bandeira metamorfose radical aqui em São Paulo. Aí todo mundo deu aquela isso, aquilo, aquele outro. Pastor Macira muito veemente muito firme naquilo que ele fala, né? E aí o que aconteceu? Só sobrou eu apoiando ele nessa questão não, nós vamos implantar, cara. E os caras falaram assim André, nós precisamos de uns 10 André que nem você pra poder implantar. E não vai dar certo. Aí ele bateu, não, vai. Vai ser em dezembro de 17. Um ano. Um ano depois. O que a gente fez nesse um ano? a gente apoiou o Metanoia aqui em São Paulo. Nós participamos da implantação do Metanoia Radical aqui em São Paulo. E a gente foi com eles em fevereiro, a gente foi com eles em fevereiro, março, em abril. E aí a gente entendeu que a gente devia seguir com o pessoal do Metamorfose Rio. Pastor Luciano Teixeira. Um dos melhores do ramo. Imbativelmente um dos melhores do ramo. O pastor Luciano Teixeira me ensina muito. me ensina todo dia. Ele que começou o Metamorfose Rio lá. E, cara, a gente passou ali de abril indo em todas as edições até chegar a dezembro para a implantação da nossa. Uau! Quantas edições? Eram duas por mês? Então a gente foi ainda de fevereiro. Não, perdão. Era duas. Era uma a cada dois meses. Perdão. Então a gente foi no Metanoia aqui quando implantou em fevereiro de 17. A gente foi em abril de 17. abril, março, junho a gente já estava no Metamorfose Rio de novo. Junho, julho, agosto a gente já estava lá no Metamorfose Rio e ia nessa parada para trabalhar e para aprender. Ia para poder ser bênção lá mas para pegar tudo algo que vocês estão fazendo muito agora. Não é verdade? Ou seja, absorver o máximo possível. Eu esqueci de citar inclusive a bandeira mãe de vocês, a discípula. Me perdoa, por favor, discípula no Rio de Janeiro ali em São Gonçalo. E cara, a gente passou um ano em treinamento. Um ano em treinamento. Foi difícil começar uma bandeira do zero porque para começar uma bandeira do zero demanda estrutura. Demanda você adquirir e comprar tudo que você tem. E aí você não tem uma base, você não tem uma estrutura montada, você tem que conquistar. Por quê? Um dos pactos que nós fizemos da época era não pegar dinheiro da igreja. não tiramos um centavo do caixa da igreja. A igreja Batista tem muito controle e não estou dizendo que as outras não têm. Mas a igreja Batista essa questão de levar tudo para a Assembleia e decidir para cá, para lá. E cara, foi corrido, meu irmão. Foi corrido, foi assim, suor. Só no tempo que a gente estava com metanóia aqui em São Paulo, a gente estava indo todo sábado para a Cotia. Não, Ibiúna, que é onde eles têm o sítio dele, saía de Guarulhos e ia para Ibiúna. Chegava lá às sete horas da manhã, ficava até de noite lá para poder ajudar, construir, levantar. Foi um momento muito abençoado que nos uniu muito, nos uniu absurdamente. E não foi diferente na implantação do Metamorfose. Não foi diferente, mas foi sofrido. Foi sofrido porque iniciar do zero é muito complicado. Você não tem nada, você tem que elaborar tudo, você tem que correr atrás de um sítio que compreenda aquela estrutura. Aí depois você tem que preparar toda a estrutura. Nossa, pastor, vou te falar. É bem corrida essa questão e Deus nos deu a graça de suportar. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Estamos aí, 17ª edição. A gente achou que a gente não voltava no pós-pandemia para a 14ª e Deus nos deu a honra, a graça, enfim, aquilo que ele entendeu ser ideal para que a gente continuasse com a 17ª, participasse, se me permita citar a implantação agora da Duvida Nova, participar com vocês. Pô, eu sou ninguém para dizer isso, mas eu participei da implantação do metanoia, participei ativamente como coordenação na implantação do metamorfose e vamos estar aí dando uma força na implantação do Vida Nova. Bora, vamos lá. Estamos juntos, estamos juntos. E se você se interessou aí, mês que vem, mês que vem, no fim de abril, 28, 29 e 30, né? Isso aí, procura o nosso pessoal aqui para ter mais informações aí que vai ser benção. André, às vezes o pessoal fica meio na dúvida o que são as bandeiras, explica, dá só uma... O pessoal entendeu um pouquinho. O que acontece? Vou até pegar o caso aqui de São Paulo. Metamorfose radical, tem uma bandeira estabelecida, aí vem o pessoal da igreja, a igreja apostólica Vida Nova, sente de Deus que é o caminho a seguir implantando o quê? Um projeto radical. E isso nós chamamos de bandeira. Aí você escolhe um nome, né? Como nós escolhemos metamorfose radical por entender que a nossa bandeira mãe era a metamorfose lá de Japoíba, né? De Rio Bonito, Rio Pequeno, não vou lembrar agora o nome, enfim. A gente quis honrar eles nessa situação e vocês estão implantando com o nome Vida Nova Radical que é a bandeira Vida Nova Radical. Não sei se eu consegui elucidar. Acho que sim, acho que sim. E normalmente está vinculado a uma igreja, depende também, né? Que nem vocês lá, a base de vocês é na... Na PBG. A nossa aqui vai ser a igreja. O normal em 99% dos casos que eu já vi é ter uma base como igreja. Até porque para ter o respaldo de uma liderança, de um pastor, né? Enfim, isso faz muita diferença. Acontece alguma outra situação? Acontece, mas as coisas vão se encaixando, vão se encaixando. Muito bom, então aí, gente. Vamos lá, vamos estar juntos. Para o final do mês, agora a gente está junto lá no Metamorfose, né, André? Isso aí, estamos lá. E depois aqui na Vida Nova Radical. Então, a gente falou aqui, André, disse de o radical, aqui a gente está falando bastante radical, que é a boa parte ali do seu ministério. Vocês até nos perdoem, gente, mas é o assunto. É, isso aí, né? Tanto que o tema que a gente colocou é amor radical, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tem tudo a ver como ser um instrumento para a igreja. Claro. Para agora, para o futuro, né? Que nem você falou aqui, né? A gente, aqui no Brasil, onde a gente está, a gente não vê a perseguição, é muito velada, né? A perseguição hoje aqui, mas talvez algumas coisas políticas, mas não é como a gente vê lá fora. Não, não tenho dúvida. A gente já teve gente do Portas Abertas aqui com a gente no podcast, e dali, então, eu acabei me aproximando mais do Portas Abertas ali também. Sim. É uma baita referência. É uma baita referência. A gente vê os acontecidos ali nas igrejas, nos locais, são mais perseguidos ali, tem coisas absurdas que a gente nem imagina. Dito isso, né? O radical prepara a gente, entendo que prepara a nossa igreja para isso. Como que você vê, André, a igreja de hoje aqui no Brasil? Que pergunta é essa, pastor? Que pergunta é? Cara, eu vou falar da... daquilo que eu mais conheço de perto, da minha igreja. Sim. Cara, a minha igreja tem vivido um momento de renovo, um momento, assim, que a gente tem buscado a orientação de Deus, e o que nos força, vou usar a palavra forçar, mas o que nos leva a isso, né, é porque a gente está na busca da chegada de um novo pastor. Nós estamos numa sucessão pastoral aí que está levando mais de um ano, e é natural que seja assim. Quando a gente quer escolher um homem de Deus para estar à frente de uma igreja, a gente tem que primeiro se dedicar em oração, entender o propósito da igreja, porque algumas situações podem acontecer, principalmente dentro de um processo batista. Se você não é obediente a Deus, corre o risco de trazer alguém que não seja o pastor que Deus escolheu. Então a gente está com muito cuidado em relação a isso, a gente está tentando ao máximo exercer toda a lisura, toda a transparência, tudo aquilo que a gente entende que é ideal ser transparente com a igreja, a gente transmite e faz. Mas a igreja brasileira em si, cara, eu penso que ainda está por vir um avivamento. A gente viu agora o que aconteceu lá em... Como é que é o nome? Osborne? Osborne. Osborne. Nem sei falar direito, tá, gente? Eu sou péssimo de inglês, tá? Já vou falar aqui agora. Mas aí eu ficava pensando e eu fui até crítico muitas das vezes em relação. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal está admirado com tudo aquilo que está acontecendo lá. Mas se a gente promove um encontro desse aqui nas nossas igrejas, o culto tem duas horas e um minuto. Eu já tenho gente lamentando. Pô, porque cantou muito hoje. Porque a palavra do pastor foi muito comprida. Ah, e não falou comigo o culto hoje. Ah, o louvor, o dirigente, isso. Cara, e quando olha pra lá, é benção. É. E quando a nossa realidade aqui, se a gente tem uma hora e meia, um culto um pouco mais extenso, as pessoas se revoltam. Que disparidade é essa? Por que que lá eu posso ficar oito, dez, quinze, vinte dias? Porque lá é de Deus e porque aqui a gente não consegue entender da mesma maneira que duas horas, que seja pela manhã você estar na igreja, duas horas, é praticamente a mesma coisa. Por que que eu não me envolvo da mesma maneira? Então, eu fui um... Não deixo de reconhecer o que Deus fez lá. Não deixo. Não deixo. Mas eu sou crítico nessa situação. Por que que não aqui? Por que que a gente não se reúne dessa maneira? Porque a gente tem a nossa vida individual. Cada um quer ver o seu. Cada um quer correr atrás do seu. E quando você promove algo desse tipo, ah, não dá pra cá, não dá pra lá. E às vezes isso deixa a gente um pouco desestimulado, pastor. A gente... O nosso alvo sempre é Cristo. Mas a gente precisa de gente por perto. Gente quer ficar com gente. Então, humildemente dizendo, eu critiquei algumas vezes, não fui a público, graças a Deus, mas critiquei na minha mente e tô colocando a minha opinião aqui agora, porque a gente precisa olhar pro nosso país e pra cultura dele. A gente vê a cultura dos africanos. Os africanos passam horas e horas e horas e horas cultuando. Eu tenho um amigo meu, Alexandre Baterista de São Carlos, que ele teve a oportunidade, como vocês tiveram recentemente agora de fazer uma missão na África. Cara, ele é baterista, ele falou assim que tinha hora que ele já tava tocando há quatro horas. E não parava. Tem cultos de... O nosso apóstolo... Nós somos parceiros lá da escola na Nigéria, né? O nosso apóstolo foi algumas vezes pra lá. Ele fala de cultos de doze horas lá. Sim, entendeu? Então, aí quando a gente pergunta qual que é a realidade da Igreja Brasileira, será que a Igreja Brasileira tá preparada pra esse impacto desse tamanho? Se Deus se fizer presente, como dizem, que ele se fez presente e realizou, que ele realizou lá naquela faculdade, será que a gente suportaria? Ótimo. Isso aí. É verdade. Então, eu penso dessa maneira. Então, a gente quer um país avivado, quer que as nossas igrejas cristãs, evangélicas, tenham esse avivamento, a gente precisa olhar de uma maneira diferente pra essa realidade. Não o que serve só lá fora, mas aquilo que serve aqui pra dentro pra gente. Pra nossa cultura, pra nossa maneira, como nós olhamos. acho que a gente sai do nosso conforto também, né, André? Sim, sim. Porque muitas vezes é o que você falou, você tá olhando, você tá sendo, como que eu posso dizer? A gente tá falando do quintal dos outros, a gente tá sendo espectador, né? Cara, tá fresco na minha memória, a gente andou convocando algumas vigílias na nossa igreja, pro pessoal, pra gente poder orar, inclusive, pra associação pastoral, pouquíssimas pessoas, não? Né? Eu mesmo, às vezes, por exemplo, nós temos o culto de segunda-feira lá, que é o culto de oração, ministrado pelo pastor Cícero, poucas pessoas vão, ou sempre as mesmas pessoas vão. É do interesse comum de todo mundo orar. É verdade, né? É verdade. E falando em reunião de oração, cinco horas eu te espero aqui, tá bom? Tenho despertar aqui, daqui a pouco. E é isso, né? Então a gente olha ali, é o que você falou, né? Por isso que eu quis ligar isso, André. A gente tá falando aqui de ferramenta, de radical, tudo mais, de realidades que talvez a gente não viva aqui. Por isso que eu te perguntei, como que você vê a igreja? O que que você repara na igreja no Brasil? Justamente isso. A gente talvez viva ali num conforto, né? E será que estaríamos preparados pro que a gente é que vira lá fora, né? Viver aquilo. Então é busca, né? Detalhe, pastor, o projeto radical de qualquer lugar que seja, ele perde a função. Então, se ele não servir a igreja. E isso, é isso aí. Se ele não servir a Cristo. Parando pra pensar nisso, ele é básico. Ele é ferramenta, como nós sempre citamos, está servindo a igreja, as pessoas estão voltando, dando fruto nas suas igrejas, propagando o evangelho, baseado naquilo que ele viu nos dias que ele esteve no projeto. Se está fazendo isso, está valendo. Se não está fazendo dessa forma, não valeu de nada. Não está valendo, né? Não faz sentido, né? E até a gente... Gente, aqui a gente é radical o tema aqui, né? O André é um dos líderes ali, né? E algo interessante, que até a gente falando nessa questão de conforto, muitas vezes a gente fica aqui no nosso... Sofazinho. Na pipoquinha que nem eu no meu Netflix, que eu gosto. Nas nossas igrejas, tem o ar-condicionado, a igreja é bonita, as coisas funcionam, e a gente não está junto, né? E é algo que a gente até vê ali. Algo até para a gente abrir os nossos olhos no radical, que é a união ali de vários ministérios, né? Da gente não ter as nossas paredes, né, André? A igreja do Senhor é algo como um todo e a gente olhar dessa forma, né? Isso. André, o que é amar radicalmente? Poxa, cara. Amar radicalmente? Eu vejo que o radical, às vezes, ele não pode, ele não pode entrar no looping de substituir a graça. Ele não pode entrar nessa que muitos radicais entram de querer só participar do projeto. Falei aqui agora há pouco. Amar radicalmente é o ponto do meu comportamento de eu ficar em silêncio. Só os meus atos e as minhas atitudes me fazem levar um irmão em silêncio. O dia que nós alcançarmos essa oportunidade, cara, sabe por que que eu quero ir no radical? Você nunca me convidou e eu estou até chateado com isso, hein? Mas eu vou no radical porque o que vocês estão fazendo no reino está mudando a minha forma de enxergar a igreja. o dia que nós entendemos que o radical tem essa potencialização de zero silêncio e 100% de atitude, aí sim a gente vai entender o que é amor radical. A gente não chegou nesse estágio ainda não, pastor. É, né? A gente ainda está tendo que trabalhar para levar as pessoas porque a gente porque a gente entende que elas sentem uma necessidade. E quando eu acho que tem que ser o contrário, a pessoa tem que sentir uma necessidade porque o pastor Cléverson radicalmente com o comportamento dele mostrou o amor de Jesus. É isso que eu entendo que é amor radical. Interessante, né? É bacana isso, né? E acho que a gente até falando, né? A gente falou de igreja atual e tudo mais, né? A gente falou de um amor radical ali. Acho que é algo... Até depois vou pegar até da sua apresentação algo aqui, né? Que você falou de ser um cristão convicto. Acho que talvez a gente precise disso, né, André? Por que que eu falo, né? A gente falou de igreja, a realidade das nossas igrejas. A gente vê muita questão da relativização, de ali dependendo onde eu estou, né? e eu ajo de uma maneira diferente, né? Você crê que amar Cristo de maneira radical é a gente... Se posicionar? Se posicionar. Cara, no mundo que a gente vive hoje é exatamente isso. Mas quem se posiciona paga o preço. É. Né? Quem está se posicionando, quem está colocando o dedo na ferida está deixando um legado, mas está sofrendo também. Está sofrendo por amor a Cristo. Então, eu penso que é assim, nós vivemos num modo de proteção natural. Eu penso que muitas das vezes para não escandalizar alguém, eu tenho que dar uns passinhos para trás para que eu não perca aquela pessoa naquele momento, mas no momento ideal de Deus agir e atuar na vida dela, eu possa me posicionar. Eu, você não fez isso? Você não falou que era assim? Você não falou que era assado, cozido? Mas deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia está assim, assado, cozido e moído. Como é que a gente pode fazer um paralelo nisso? Como é que a gente pode, né? Entender como que Deus atua na sua vida? Então, você tem que escolher. Não é nem questão de escolher entre esquerda e direita. Não, Vera, eu não quero nem entrar nessa questão. é uma questão muito mais de ser correto, de ser justo, né? Uma questão de olhar para o objetivo de Cristo naquela situação. Uau, isso aí. Olhar o objetivo de Cristo, né? É o que muitas vezes é... Quando eu falo a gente é a igreja, né? Sim. É o que muitas vezes a gente não faz, né? Você até comentou em algum ponto, né? Os meus objetivos, os meus objetivos pessoais, né? Mas, pastor, isso está lotado nas igrejas, cara. A gente, a gente... Assim, e eu falo isso de uma maneira me colocando na situação, né? Eu, muitas das vezes, naquilo que a gente tem que fazer como proposta, a gente pensa na gente. Pensa. Mas não pensa ao ponto de prejudicar outro, né? Mas é uma maneira da gente também ter uma vida um pouco mais tranquila, mais natural. Quem não quer, por exemplo, ter um momento de paz, de descanso? Quem não quer ter um momento de tranquilidade? E é por causa disso que a gente, inclusive, na PBG, a gente fez com que o radical diminuísse as quantidades de edições. Deus falou conosco ao nosso coração. A gente estava sangrando a igreja fazendo edições a cada dois meses. E essa é a realidade de muitas bandeiras e não vão mudar. Tenho visto algumas alterações no Rio de Janeiro, mas pra gente, pra nossa realidade, como Igreja Batista, a gente entendeu, cara, é duas ou três edições por ano. Fizemos três no ano passado, né? Esse ano, a gente entendeu que por causa do momento que a gente iria viver de sucessão pastoral, a gente tinha que tirar uma pra gente conseguir respirar com um pouco mais tranquilidade, porque saía tudo de uma fonte só, pastor, quer seja recurso financeiro, quer seja o trabalho abraçal. Então, a gente não conseguiria sustentar duas edições mês após mês sem que a gente sangrasse a igreja. Então, a gente tem que olhar pra igreja com sensibilidade, a gente tem que entender o momento da igreja. Óbvio, chegamos lá na frente, nossa, a igreja tá forte, famílias fortes, ministérios fortes, vamos dar um passo adiante? Vamos colocar mais uma ou duas edições por ano? Por que não? Hoje não é esse o momento. Tem que ver um momento, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas cravadas na pedra, da forma que a gente entende, que a gente acha, né, André? Exato. E aí que a gente quebra. O que que Jesus já fez na sua vida pra você amar Ele radicalmente? Houve milagres já na sua vida, André? Ah, houve alguns, cara. O nascimento da minha filha lá em 98 é um milagre, né? O meu casamento é um milagre, eu fico olhando pra minha vida, aquilo que eu sou, falho como ser humano, falho como pai, falho como marido e até falho como cristão, por que não dizer isso? Mas é um milagre que Deus faz pra mim. É um milagre o que Ele entende o quanto eu preciso ser amado, o quanto eu preciso tê-lo na minha vida. minha filha ela ficou internada durante sete dias logo quando ela nasceu e é porque ela nasceu com uma infecção muito grande e se tem uma das coisas que eu acho que pai e mãe começam a refletir na vida é quando você vai pro hospital e seu filho tem que ficar quando nasce no parto. Eu acho que essa é uma das experiências mais marcantes das nossas vidas de entender aquele momento e entender que Deus tava no controle 22 pra 21 anos eu tinha na época, minha esposa também um ano mais nova então a gente sentiu a presença e o cuidado de Deus e eu estava desempregado a Carolina nasceu na época no dia 1º de dezembro de 98 eu arrumei um trabalho no dia 23 de dezembro de 98 Natal né e eu falei meu Deus que nada acontece normalmente você entendeu cara então se isso não é milagre eu não sei mais o que é né cara então eu penso que tá tudo encerrando cara ninguém mais quer saber de um ano o pessoal quer não mas ali tá participando de um processo de 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 contratação né e aconteceu cara pô foi uma benção nas nossas vidas eu na viu dona Cátia hoje é dia 13 quarta-feira dia 15 de março são 26 anos juntos juntos você achou que eu tinha esquecido né eu não esqueço você sabe tem coraçãozinho aí chuva de coração nós fizemos um culto na pibijana passado bodas cara foi cara algo tremendo algo lindo algo de Deus banda montada minha família inteira cantando eu meus filhos né que a minha esposa eles dirigiram culto as crianças dirigiram cara e assim eu tenho pra mim que o meu que o meu casamento a minha família constituída é um dos maiores milagres que Deus pode me dar né que tem dado e aí vem um cidadão do nada fala assim pai vou casar comunicou não pediu comunicou eu brinco com ele que ele não pediu que ele comunicou mas foi outra bênção também cara celebrar um casamento de um filho é você ver a história da sua vida passando você fala meu Deus eu fiz isso ontem ele tá fazendo isso só agora que coisa sabe que parece foge a compreensão às vezes esses são os milagres que Deus nos dá cara que Deus nos dá e que não tem assim é nome é milagre né e uma das experiências também que a gente viveu numa época que a gente passou muita, muita dificuldade mesmo é que a gente tava sem muito o que comer em casa e acho que a minha filha ou o Rafa eu não lembro quem que era agora qual dos dois acho que foi a Carol sempre gostou de carambola foi você filho? foi né o Rafa gostou de carambola e meu pai chegou naquela época lá meu pai sempre gostava de chegar em casa e dar alho minha esposa gosta de fazer muito arroz com alho meu pai gostava do arroz da minha esposa ela chegava e trazia alho e o Rafa tinha pedido carambola cara como é que a gente consegue carambola do nada meu Deus do céu ele disse que não foi ele minha mãe também garante que não foi ele mas dentro da sacola tinha carambola é o Deus da carambola cara não vou brincar com essa situação milagre a gente não discute milagre a gente acredita a gente vive a gente vive e aí também a Carolina nessa mesma fase a gente estava com essas dificuldades financeiras a Carolina pai ou mãe eu queria uma bolacha eu queria um biscoito pastor do céu naquele dia da tarde o pessoal da Íbica Igreja Batista cidade de Americana chegou com mantimento lá pra gente que eles nem sabiam da situação da gente aí a Carol até chorou naquela manhã você tá vendo Carol como Deus é bom como Deus faz a coisa acontecer independente da situação filha nunca vai faltar nada essas coisas marcam demais ela tinha que guardar a Carol devia ter uns 6 pra 7 anos ela é bem novinha o Rafa também bem pequenininho enfim cara tem coisas que vão ficar aqui e não vão sumir nunca porque marcou as nossas vidas né Carol a gente não pode deixar que sume não tem que trazer a memória trazer a memória aquilo que me dá esperança e antes da gente ir pra nossa reta final aqui eu vou passar a bola ali pros meninos pra gente ver aí os comentários que nós temos mais aí será que tem comentário ou acabou tem comentários até aqui enquanto eles estão preparando aqui o Daniel Lima falou aqui tô aqui só pra ver se meu nome foi citado significa que ele chegou atrasado olha aqui o que ele escreveu pra mim vou mostrar pra você ele escreveu aí olha aí mano você tá muito mal impossível tá vendo filho já tinha falado no começo você que não prestou atenção o que o Márcio falou ali chegou depois agora quem tá aqui do meu lado trocão aqui o formigão tá na área cheguei o Márcio tá comendo o Márcio tá comendo e aí o Rogério assumiu o posto vamos lá então a Luciana falou eu fiz o metanoia isso a Lu fez o metanoia isso mesmo a Arlete Ferreira falou que o radical é transformação na nossa vida e é mesmo eu fiz o discípulo radical também eu falo que é top é benção muito bom vamos lá até o fim do programa a gente convence o Rogério exato já tá escrito já ela falou pode fazer ela falou eu também vou fazer o Ziel falou assim André boa noite PIB do Éden Baixada Fluminense isso não é São Gonçalo não é Baixada Fluminense São João de Meriti é isso é João de Meriti isso obrigado o Ziel beijo pra você e pra pastora Débora pastor Claudemir falou Andrezão você é benção pastor Claudemir pastor Claudemir é nosso atual líder do projeto metamorfose radical quero mandar um beijo pra ele Patrícia sua esposa quero aproveitar o ensejo também pra mandar um beijo pro pastor Henrique Holga e pra Claudinha esposa Deus abençoe demais vocês isso aí a a Zenat é isso? muito bom isso é sabedoria amém e a Kátia aí ó chuva de corações pra você também te amo amor 26 anos que você me suporta aguenta mais uns 15 aí que tá bom ainda tá? por favor é isso aí vamos lá deixa eu ver o que mais a Luciana fala assim ah que ah que fofo André e Kátia é isso aí a Zenat fala assim Deus os abençoe fortalecendo a cada dia amém meu irmão hum vamos lá Regi a S falou viver debaixo da graça de Cristo isso é radical amém boa e por enquanto é só é isso aí isso aí e o Daniel comentou aqui ó cara só a Kátia pra te aguentar cara do Daniel isso posso dizer o mesmo da Milene tá? por favor tá se sentindo em casa deixa ele comeu palhacitos deixa ele é comeu palhacitos é isso mesmo é isso aí e vamos lá pra gente pra nossa reta final aqui André amém então pra gente e aí indo pros nossos finalmente a gente ficaria aqui conversando a noite inteira que bom que bom ficaria conversando aqui a noite inteira a madrugada inteira aqui conversando de todas essas coisas igreja radical de vida tudo bem são demais né mas eu queria te fazer uma pergunta vamos lá falta pra nós como igreja ser o cristão convicto falta 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 eu substituí a palavra radical por cristão tranquilamente né porque a gente vê as pessoas brincando de ser cristão né a gente vê as pessoas não se posicionando como cristão até tem a música né a identidade minha identidade é servo do senhor porque até dentro da fornalha eu vou mostrar quem eu sou né a respeito de Sadraque Mesaque e Abidnego então dentro dessa situação a gente falha muito eu falho muito pastor eu nós que seja então a gente às vezes deixa a desejar porque não vou jogar a culpa em cima da humanidade da falha ah eu sou o ser humano não às vezes eu não busco como eu deveria buscar às vezes eu não oro como eu deveria orar e às vezes eu não tô com todas as minhas decisões debaixo da soberania de Deus né então a gente precisa disso né a gente precisa encontrar maneiras de que isso aconteça o dia que a gente alcançar a estatura do varão perfeito quem sabe isso vai ser muito mais simples mais fácil hoje a gente vive sob muita pressão a pressão do sustento do recurso a pressão de ter que dar conta de A de B de C e às vezes a leitura a oração fica em último plano quando você deita pra orar você já não tem mais energia é verdade você já não tem mais aquela vontade culpa do dia a dia também mas mais culpa sua do que do dia a dia a disciplina nos leva eu não sou disciplinado tá a disciplina nos leva a cumprir tudo isso a falta de também né quebra a gente que é isso aí que você falou mesmo né tem todo mundo tem né às vezes as pessoas vem ah mas meu dia isso e aquilo é disciplina é disciplina e quando a gente quer a gente faz tempo sim não tem dúvida é vamos lá agora eu queria que você deixasse pra gente finalizar que você deixasse uma palavra pra quem está vendo quem esse programa vai ficar gravado né provavelmente outras pessoas vão vir assistir aí né então eu queria que você deixasse uma palavra pra quem está com a gente sobre ser uma igreja relevante hoje nos tempos que hão de vir como amar radicalmente nos tempos que hão de vir nos dias de hoje cara eu vou tirar muito dessa palavra eu vou tirar da experiência que nós estamos vivendo com a nossa igreja eu vou falar daquilo que eu tenho vivido como igreja e presenciado inclusive na minha família ter uma vida devocional faz toda diferença ter uma vida de leitura uma vida de busca uma vida de conciliação né vamos jogar a conversa pro lado familiar porque tudo começa na família se a família for forte a igreja contemporânea vai ser forte né tudo começa em casa filhos bem instruídos decisões debaixo da soberania de Deus se isso tiver como pauta como principal as coisas vão ser mais simples a igreja de Cristo vai ser mais forte eu não tenho dúvida disso a gente vive lampejos disso meu pastor a gente vive momentos de muita alegria mas ao sinal de primeira fumaça e fogo a gente fraqueja né não deveria ser assim não deveria mas eu penso mas eu penso que famílias fortes produz uma sociedade absurdamente forte por isso que o mundo tá batendo na cabeça da família por isso que o mundo tá fazendo tudo pra desestruturar a família o dia que na família não existir mais se é que isso seria possível aí sim a gente vai ver que Deus tá ficando bem distante dos nossos corações quanto mais a família se apegar com Cristo muito mais a gente vai estar forte como igreja como sociedade como sabe como povo de Deus na face da terra uau bom demais amém benção demais André obrigado tamo junto é nóis obrigado por você ter aceitado o convite tá com a gente aí essa noite estamos à disposição precioso demais né assim como eu falei a gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo verdade mas nós estaremos juntos lá daqui a duas semanas aí falamos bastante sobre igreja radical você que aí ainda não fez se empolga aí pras próximas edições que a gente vai ter vai ter aqui no no Vida Nova Radical vem tá com a gente isso é transformador e muito mais né que talvez ali falamos que isso é uma ferramenta é algo que vai transformar a nossa vida como igreja né precisamos aí estar preparados pra desafios que vamos ter aí como igreja tá bem Andrezão Deus abençoe demais você sua família aí seu ministério o senhor siga te usando poderosamente aí onde você estiver pra onde você passar aí meu irmão amém pastor agradeço a gentileza do VNCast do Vida Nova vocês são bênçãos já são bênçãos absurdas nas nossas vidas amém obrigado por tudo mesmo de coração tamo junto e querido você que estava conosco aí até agora muito obrigado pela companhia meninos que estão ali no onde vocês não estão vendo agora a hora do multimídia muito obrigado Deus abençoe demais como eu falei esse programa fica aqui compartilha olha só quanta coisa preciosa que a gente conversou aqui compartilha pra que mais pessoas sejam alcançadas se você recebeu esse link não tá inscrito se inscreve no nosso canal marca o sininho pra receber as demais notificações nos siga no arroba VN underline cast lá no Instagram e deixo aqui pra você aquele abraço aquele beijo fica com Deus até a próxima e Deus te abençoe até mais fica Tchau 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 Tchau